Meus queridos amigos, muito bom dia a todos. É sempre muito bom reencontrar os amigos, reencontrar corações tão queridos e fazer novas amizades nessa cidade que tivemos a oportunidade de conhecer e já estamos com saudade de Rondonópolis. Fomos tão bem tratados, com tanto carinho, com tanta dedicação, amigos e amigas de todas as casas que se reuniram para fazer esse evento, promovendo a união e a unificação do movimento espírita. Então, em nome do Argemiro, que está um pouquinho mais à frente, do André Luiz e de todos os demais, ao nosso querido Alcides, que encontramos ontem lá no evento para trabalhadores à noite. O Alcides é o coordenador regional desta sessão número 13, a regional número 13 da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso. Pudei reencontrar até amigos de Londrina, como a Angélica e a Alice, que vieram estar conosco também. Pudei estar aqui estudando o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. É uma alegria que sempre nos toca muito o coração. Na manhã de hoje, nós vamos falar sobre a paz em família. Vai ser uma palestra um pouquinho mais extensa, que faz parte de um seminário bem mais longo, bem mais completo, sobre a paz em família. Está certo? Nós vamos começar, então, com a poesia do Espírito Júlio Diniz, pela psicografia de Chico Xavier, do livro Parnasso de Alentúmulo, em homenagem ao pessoal lá do Francisco de Assis. A gente tem um carinho muito grande por Francisco. Eu vou aproveitar e testar o som aqui com o nosso Antônio, ver se o som está funcionando hoje direitinho. A música é Keno em D Maior, de Pachelbel. Música aqui no computador. Qualquer coisa, a gente chama o Plantão da Alegria para cantar para a gente, não é? Que maravilha acordar no domingo de manhã cedo com esses amigos, com essa vibração positiva, com essa alegria. Que Deus abençoe o trabalho de vocês, cada vez mais, meus amigos. Muito bom o trabalho de vocês nos hospitais, visitando as crianças, as famílias, levando a alegria da música e, sobretudo, o remédio inesquecível e insuperável do amor. Está no máximo? Está. O esposo da pobreza, Francisco de Assis, um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza, num canto doce e singelo. Abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. e, nas horas de repouso, Francisco, em estrangoso, a voz de Jesus ouvia. Filho meu, faz-te, esposo, da pobreza desvalida, e emprega toda a tua vida na doce fãina do bem. Francisco, ouve, ninguém vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições, vai com fortes desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor. Quem alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e, em divinal alegria, via as flores e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins, as aves que não trabalham, e, no entanto, se agasalham nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênção do céu doce e pura, via a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa no seio dos vegetais, e a ânsia cariciosa das almas dos animais. E, sobretudo, ainda via, a sacrossanta harmonia do coração sofredor, que, não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias vibrantes da natureza, tornou-se um amparo da dor e, guiado pelo amor, fez-se esposo da pobreza. Então, Júlio Diniz, o esposo da pobreza, psicografia de Chico Xavier, do livro Parnasso de Alentúmulo, a primeira obra publicada de Chico pela Federação Espírita Brasileira. Nazarene, por que você escolheu falar sobre Francisco de Assis no nosso encontro pela manhã? É porque Francisco de Assis vai trazer duas virtudes extraordinárias e muitíssimo importantes para que a gente alcance a paz na nossa família. Vocês se confiam em quais são as duas maiores virtudes de Francisco de Assis? a caridade e a humildade, que são justamente o oposto, o contrário do orgulho e do egoísmo, que para a doutrina espírita são os vícios, as imperfeições morais mais graves que nós trazemos, o orgulho e o egoísmo. E se a gente tiver caridade, se a gente tiver humildade, a nossa convivência na família vai ser muito mais tranquila, muito mais feliz para nós e para os outros também. Então a gente vai começar a falar do tema, lembrando então que é uma palestra que faz parte de um seminário com várias outras palestras que começa com as dificuldades da convivência em família. É uma palestra de cerca de uma hora, uma hora e vinte, só sobre esse tema. Aí depois a gente aborda em outra palestra o casamento, divórcio, ciúmes, lesões e tentações afetivas, que a gente vai talvez pelo menos colocar uma mensagem de Joana de Ângeles com esse título. Depois a gente fala sobre perdão, liberte-se da mágoa, seja feliz, mais uma hora de palestra, nós vimos ontem um pouquinho sobre perdão. a gente aborda também o alcoolismo, vícios e o amor incondicional. Depois uma palestra sobre enfrentando uma separação, que o maior problema da separação não é o afastamento dos cônjuges, não é a separação conjugal, mas é a separação familiar. Os cônjuges quando se separam muitas vezes começam a disputar o amor, o carinho dos filhos e acabam se atrapalhando muito na educação de suas crianças. Então, o maior problema é a separação familiar e não propriamente a conjugal. Educação dos filhos, que aí são várias palestras, tem a educação de crianças, de adolescentes, educação antidrogas, esse aqui está num DVDzinho separado, só sobre a educação dos filhos. Depois a gente fala sobre superando a perda de pessoas amadas nesse mesmo seminário. Está com um ruidozinho no som, não sei o que é, um ratinho assim, não está um ratinho assim? Não está? Chama o Tom aí para correr, brincar um pouquinho com esse Jerry, porque está um pouquinho de ruído, não sei o que é. Eu acho que é nessa caixa de casa, não sei se é só no retorno, tá? Mas aí você vê direitinho, não está me incomodando muito não. Então, superando a perda de pessoas amadas, como é que a gente deve enfrentar esse desafio? Quantos casamentos ficam prejudicados quando a mulher, muitas vezes, como ama muito, é a maior das dores que existem do ser humano, é a perda de um filho, sobretudo um filho pequeno, é o maior estresse que há nem toda a psicologia, e às vezes a mulher fica tão abatida, tão deprimida, que ela descuida da educação dos outros filhos, que ela abandona o seu casamento, e a família toda corre um grave risco também, então é importante a gente levar o consolo, o esclarecimento da doutrina espírita também, sobre o tema perda de pessoas amadas. E nesse mesmo seminário, a gente também coloca palestras sobre a reencarnação segundo a Bíblia da ciência, e uma outra perguntando se a Bíblia condena ou não o espiritismo, não é? Então hoje a gente vai falar sobre dificuldade da convenção, um pouquinho sobre casamento, e verificar aqui o que os espíritos amigos querem que a gente aborde um pouquinho mais. Vamos falar também sobre tentações afetivas, não é? Ciúme, etc. Outro problema muito grave que tem atingido às famílias é a dependência química, não é? O problema das drogas, do alcoolismo, que é a pior das drogas, e eu vou recomendar para vocês palestras de um psiquiatra espírita de nome Wesley Assis. Ele é de Goiânia, no estado de Goiás, e é o melhor palestrante que eu já ouvi falar sobre dependência química, tá? Então anote esse nome, grave aí no seu celular, mande um e-mail para você mesmo, um WhatsApp para alguém, e pede para pesquisar no YouTube, tem palestras dele, ele fez seminários lá na Comunhão Espírita de Brasília, eu pedi autorização, nós filmamos algumas dessas palestras e vocês encontram na internet, basta procurar no meu canal no YouTube, Nazareno Feitosa, mas se pesquisar Wesley Assis, já vai aparecer na internet para vocês, ou bate foto, né? Hoje em dia o pessoal não anota mais nada, bate a foto, é mais prático, tá certo, então anotem Wesley com W, Y no final, Assis, como nosso querido Sol de Assis, não é verdade? Bom, e lá na Comunhão Espírita de Brasília, vocês encontram também DVDs e MP3 também das palestras do nosso querido Wesley Assis, a Comunhão tem gravado sempre lá, todo ano ele vai lá. Ele é tão bom, para vocês terem uma ideia, a Comunhão faz todos os anos o seminário de dependência química, ela chamava sempre três ou quatro palestrantes para participar. Depois que chamou o Dr. Wesley uma vez, ele não chama mais ninguém, só chama o Dr. Wesley. A gente passa o dia inteiro ele falando, respondendo perguntas e respostas, e aliás, quem tiver perguntas aí, também anota, a gente vai fazer um pequeno intervalo por volta de nove e meia, aí, cerca de dez minutinhos só, a gente retorna, e aí na segunda parte, menorzinha, até dez e trinta, dez e quarenta, eu vou tentar responder as perguntas de vocês, está certo? Então já vão anotando as perguntas, para no intervalo vocês me entregarem, está bom? Bom, a Federação Espírita Brasileira, compreendendo a importância desse tema, tem uma campanha permanente, família, não é? O melhor é viver em família, aperte mais esse laço, porque a origem de muitos dos nossos problemas, da drogadição, da criminalidade, da falta da educação, da corrupção, de tantos outros problemas, de obsessões, nós vamos ter por trás disso, uma família bem ajustada ou mal ajustada, é lá que a gente vai ter realmente o cadinho, o laboratório para a transformação do espírito, e José Raul Teixeira, vê se eu tenho aqui, tem aqui, daqui a pouco vou ler então para vocês, então temos aqui o folder da campanha mais moderna, não é? O melhor é viver em família, aperte mais esse laço, e aqui a pergunta, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento, do afrouxamento dos laços de família? E a resposta do livro dos espíritos, uma recrudescência do egoísmo, então a gente está cada vez mais egoísta, e estamos abandonando as nossas famílias, destruindo as nossas famílias, o espiritismo, como a gente vai ver aqui, não é contra o divórcio, não, Kardec estuda isto, em um livro dos espíritos, também no Evangelho segundo o espiritismo, o espiritismo não é contra o divórcio, mas a gente está exagerando, a gente está separando por qualquer motivo, um casamento longo no Reino Unido é um casamento que tem mais de quatro anos de duração, ele é considerado longo, na Inglaterra é pior, a partir de três anos já é um casamento considerado longo, as pessoas não se suportam mais, porque a gente está cada vez mais egoísta, você sabe o que é o egoísmo? O egoísmo, além de ser a supervalorização de si mesmo, o egoísmo é nós fazermos um culo ao ego, lá em livro dos espíritos, na questão mil e nove, há uma psicografia atribuída a Paulo, o apóstolo, e ele vai dizer, gravitar em torno da unidade divina, eis o objetivo da criação, então o nosso objetivo é gravitar em torno de Deus, Deus deve estar no centro das nossas vidas, porque o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, de todo o teu espírito, e amar ao próximo do mesmo modo que a gente deve se amar também, o auto amor também é muito importante, mas nós tiramos Deus do centro e colocamos outros deuses, estamos fazendo a idolatria, que a gente vê na Bíblia, no Apocalipse também, estamos cultivando outros deuses, colocamos no centro agora o Deus Mamon, o Deus das riquezas, e fazemos sacrifícios a este Deus, não mais sacrifícios de animais ou de pessoas, mas sacrificamos outras coisas, sacrificamos a nossa saúde para conquistar o dinheiro, sacrificamos a nossa família para ter o dinheiro, sacrificamos a nossa espiritualidade porque estamos só preocupados em ganhar dinheiro, fazemos também o culto ao ego, colocamos o nosso ego no centro do universo, então só o que importa sou eu, o outro que se dane, o outro que se vire, e aí está o egoísmo, a egolatria, o culto ao ego, a vaidade, uma série de outras questões nossas, aos sexos, aos prazeres de um modo geral, nós estamos cultuando em vez de cultuar a Deus, não tem nenhum problema de você buscar a riqueza, o sucesso, a realização profissional, mas no centro tem que estar quem? Deus, e aí vocês lembram o que é que acontece no Apocalipse, naquele livro que trata da redenção da humanidade, não é, precisa ter uma experiência grande para poder interpretar bem o livro Apocalipse, ele vai mostrar que no final, quando acontece a Jerusalém libertada, quando realmente o povo está redimido, qual a diferença? A Jerusalém libertada é uma cidade que brilha, ela tem luz própria, e por que que ela tem isso? Por que que ela é assim? Porque Deus mora no centro da cidade e por isso ela tem luz, ela brilha, então a gente colocou Deus no lugar dele de volta, no centro das nossas vidas, esta é a redenção da humanidade, é a parábola do filho pródigo também, o homem se afastando de Deus e mais tarde buscando esse nosso pai de infinito amor, bondade, justiça e misericórdia, então o egoísmo é um problema muito grave e ele provoca o relaxamento dos laços da família, a gente não quer saber mais de ter filhos, de casar, não aguenta qualquer coisa, José Raul Teixeira vai dizer que uma vez ele foi para uma festa de bodas de diamante, são quantos anos bodas de diamante? 50 anos de casado, é isso? 50 ou 75? Eu não sei. Olha, está tão raro que o povo nem sabe mais, não existe mais isso, já enferrujou o diamante, já estragou o diamante, o povo antigamente fazia bodas de ouro, bodas de diamante, de prata, bodas de diamante, hoje quando faz bodas de lata tem que fazer uma festa muito grande porque não acontece mais. E ele estava lá na festa, ele encontrou aquela senhora já com a cabela ou a cabeceira em volta na neve do passar dos anos, da experiência e ele pergunta mas qual o segredo desse casamento tão longo? Acho que são 75 anos, não é? 70? 60 anos, o pessoal já o Dr. Google já nos salvou aqui, 60 anos. Google, o que é que o Dr. Google fala? 60? 75 anos é diamante, não é? Bota de diamante que eu estou falando mesmo. De ouro aqui é 50, não é? É, pessoal, 60 não sei. Eu acho que é diamante. olha como o negócio está complicado, ninguém sabe mais o que é isso. A gente vive mais hoje, hoje a gente morre com mais de 100 anos, não é? Muita gente passa dos 100 e a gente nem conhece bota de diamante, nunca nem viu, porque o povo não se suporta, a gente não aguenta mais o parceiro. E aí ele perguntou, mas como é que a senhora durante tantos anos tem aguentado seu marido? Ela olha, Raul, tem vontade que realmente dá vontade de mandar ele embora mesmo. Mas eu faço como se fosse uma balança de pratos, vocês lembram daquelas balanças de pratos? De um lado ele coloca as chatices dele, ele tem um bocado de chatices, tem umas encrencas, uma implicância, não sei o que, mas quando eu coloco do outro lado do prato, ele foi meu companheiro durante tantos anos, me deu um casamento, um lar, uma família, filhos, netos e bisnetos, maravilhosos, me deu a experiência, me fez desenvolver o amor, o perdão, a resignação, a caridade. E quando eu analiso sempre o prato das coisas boas, é mais pesado do que o das coisas ruins. Então a gente não vai encontrar homens e mulheres perfeitos para nós. Nós estamos num mundo de expiação e de provas, não é? É um mundo de purificação e de provas. Como é que vão ser os casamentos num mundo de expiação e provas? Casamento de expiação e de provas. Esta é a regra. Se você tiver com um casamento diferente, atenção, tem alguma coisa errada. Você está num mundo de expiação e provas. Aqui é para tudo ser do tipo expiação e provas. Tem casamentos acidentais? Alguns defendem que sim. Eu não acredito propriamente em casamento acidental, não. Acho que tudo tem uma razão, tudo tem um aprendizado, não é? Mas uniões felizes de espíritos puros aqui na terra não tem. Tem de espíritos afins, que já tem um passado, que tem muito carinho pelo outro, mas de vez em quando tem um arranca-rabo, tem mesmo. Faz parte da vida conviver assim. Agora, se um casamento de provas, eu estou aqui fazendo a minha prova, não é? E a gente está fazendo prova com um gabarito do lado pessoal. Dá para tirar dez na prova, não dá? porque tem lá, gente, tem as respostas. Onde é que estão as respostas? No evangelho de Jesus. E mais, os espíritas, nós temos o gabarito comentado, o gabarito explicado, não tem dúvida mesmo. Aí, quando chega na hora da prova, é para perdoar o maridão? O que é que o gabarito diz? Setenta vezes, sete vezes. a esposa também, a esposa também. A gente não está fazendo a nossa, a gente começou a prova, só preencheu o cabeçalho e aí entregou a prova. Olha aqui a minha prova. Não respondeu nada. Qual vai ser a nossa nota? E o salário, olha. O salário da evolução, do crescimento, de cumprir a nossa missão, muitas vezes vai ficar proporcional. a gente não quer esforço, não quer ter trabalho. Então vejam, se aqui é um mundo de provas, se aqui é um mundo de purificação, a gente vai aprender muito com o nosso casamento. E não vamos esperar um mar de rosas, um mar de flores, no mundo de expiação e provas. Vocês lembram que a gente viu aqui ontem que a terra já é uma espécie de purgatório? Não está lá? Em várias obras espíritas, no livro dos espíritos, no livro O Céu e o Inferno também diz, olha, a terra já é uma espécie de purgatório, lugar de purificação. O problema é que a gente quer ser feliz no purgatório. A gente vai encontrar momentos de felicidade, momentos de alegrias, mas felicidade absoluta, completa, no mundo deste, os espíritos dizem que não. Questão 920, seguintes, se é possível encontrar felicidade absoluta, aqui na terra, os espíritos dizem que não, porque a existência corpórea é dado ao homem como prova ou como expiação. Ele é quase sempre o responsável pela sua felicidade ou pela sua desdita. E cabe a ele minorar as suas dores e ser tão feliz quanto comporta a sua existência grosseira. então a responsabilidade é nossa e a gente felicidade absoluta, perfeita, no mundo deste, ainda não. Ele está avançando, vai melhorar, mas a gente não vai encontrar a felicidade perfeita. E a gente vai começar a dar algumas dicas para vocês de como então a gente pode encontrar um pouquinho mais de paz na nossa família. Tá? Uma dica muito importante, antes de tudo, a evangelização espírita. a gente levar os nossos filhos para a evangelização, nossos jovens para a mocidade espírita. Se a nossa família não é espírita, se ele não é espírita, que leve para a catequese católica, protestante, mas tem que frequentar uma religião. Eu dou palestra sobre dependência química também. Vocês sabem qual o maior fator já comprovado estatisticamente de proteção contra a dependência química? A criança ter participado de algum tipo de atividade religiosa na infância. Na infância faz toda a diferença dela se tornar um dependente, um drogadito ou não. É o maior fator de diferença em várias pesquisas que foram feitas. Então, a gente tem um dever de levar os nossos filhos. Ah, não, Nazareno, mas ele tem um livre-arbítrio. Respeitar o livre-arbítrio não é ser conivente com o erro, com o mal. a gente respeita, mas a gente tem que orientar. Não, Nazareno, meu filho não quer ir, então você vai chegar para o meu filho. Antes de você reencarnar, nós conversamos no mundo espiritual. Eu prometi vir aqui na terra ser o seu pai e lhe prometi dar a melhor educação que estivesse ao meu alcance. E para mim, a melhor educação religiosa é a espírita. Então, você vai frequentar. Porque eu não vou quebrar o meu compromisso com você. E aí, para a escola você leva seu filho? Não, para a escola ele tem que ir. Não, para a escola ele não pode faltar. Ora, para a escola que a gente vai aprender um bocado de coisa que a gente nunca vai usar na vida. Tem muita coisa que a gente aprende que nunca vai usar na vida. É bom? É, mas a gente nunca vai usar. Enquanto que para a escola do espírito imortal que ele vai aprender coisas para o resto da eternidade, você não vai levar seu filho? Não tem que levar. Ah, mas lá não está legal. Pois vamos ser um voluntário ajudar na evangelização infantil. Vamos ajudar o centro, vamos comprar brinquedos, vamos comprar aquilo, vamos fazer aquilo para tornar a atividade atrativa para os jovens também, para as crianças. Porque muitas vezes não é. Os jovens estão com essa internet, com videogames, com as redes sociais, com as séries de TV, de TV por assinatura. a atividade tem que ser atrativa, tem que dar atividade para os jovens. Lá na mansão do caminho do Divaldo Franco, uma vez por mês, você sabe quem é que conduz toda a palestra? Quem é que faz a palestra? A juventude espírita. Juventude Nina Arueira. Um dia que eu fui, quem estava fazendo a palestra, um teatro, eles fizeram um teatro no lugar da palestra. Ficou a coisa mais linda do mundo. Sobre Maria de Magdala. várias e várias atividades. Lá na FEDEF, a Federação do Distrito Federal, o Departamento de Comunicação Social, hoje, o diretor é só de enfeite. Mas ele é excelente, por quê? Porque ele delegou para a juventude. E os jovens, tem vários responsáveis pelo Instagram, tem outro pelo Facebook, tem outro pela filmagem, tem outro pela transmissão ao vivo, tem outro que faz as artes, tem outro que faz os encontros dos jovens. Então, nunca esteve tão boa a comunicação social da Federação do DF. E eu já fui diretor de lá e na minha época não era boa assim. Então, vejam como os jovens precisam também ser atraídos para o trabalho. E aí, um jovem evangelizado, meus amigos, é a melhor proteção que a gente pode ter. Porque qual o problema dos jovens? Os jovens precisam se auto-afirmar. Ele precisa ser aceito, ele tem muito medo de ser rejeitado, de não ser aceito, de ser criticado, de sofrer bullying, ele sofre muito bullying na escola. E o que é que ele tem que fazer? Ele tem que participar daquele grupo. E o grupinho lá de amigos, todos bebem, todos usam o álcool, dirigem em alta velocidade, participam de rachas, de pegas, de carro, utilizam a maconha. Então, para ele entrar, ele tem que passar por tudo aquilo. Ele tem também que beber, também que fumar ou basear, senão ele não é aceito. Mas se ele participa de um grupo espírita, de jovens espíritas, lá ele não precisa nada disso. O que é que ele precisa? Estudar a doutrina espírita, conhecer o espiritismo, conhecer o evangelho de Jesus, colaborar com a casa espírita. É nesta hora que ele vai se auto-afirmar. É trabalhando no bem e conhecendo a doutrina espírita. Eu conheci o espiritismo, meus amigos, com 24 anos de idade. Quanta bobagem fez. Muita mesmo. Eu não vou falar para vocês não ficarem com depressão. Então, às vezes, a família está em guerra porque os filhos não estão bem. Aí o pai pensa uma coisa, a mulher pensa outra. Não, os pais têm que combinar como é que vai ser a educação dos filhos. Se separar, é o maior problema do mundo. Por quê? Porque cada um fica querendo agradar mais do que o parceiro. E ali fica, não é o pai, nunca aparece, chega no fim de semana para levar os filhos. Aí leva para o cinema, leva para o parque, leva para a praia, leva não sei o quê. E a coitada da mulher que tem que ser a bruxa, que tem que dizer não, que diz, liga o videogame, bora estudar, acorda cedo, troca de roupa, toma banho. Não é assim? É complicado. Não, não pode ser assim. Mas mesmo quando o pai faz só a parte positiva, o filho sabe que quem pode realmente contar no mundo é com a mãe. Se ele se machucar, se tiver algum acidente, alguma coisa, para quem liga? Para a mãe. Então a mãe não deve abrir mão da sua tarefa de educadora. Está certo? E não ficar também com ciúme, porque acontece isso. Às vezes o casal se separa, aí a mãe moderna, diz, não, meu filho, vai sair com a tia, com a namorada do marido, do ex-marido, não é? Vá sair com a tia, olha, seja bem educado, vá bem vestido, arruma ele todinho, todo cheirosinho, e aí leva, e aí quando ele chega, no fim de semana, depois, não é? E aí, meu filho, como é que foi o encontro? Ah, mãe, a tia é maravilhosa. Olha, ela é super divertida, ela é legal, passou comigo, passou isso, fez aquilo, me levou para tal lugar, ensinou isso, aquilo. E a mãe fica com ódio, mortal com ciúme. Aí o Alberto Almeida, que tem uma palestra muito bonita, chamada Arte de Educar os Adolescentes, ele vai dizer, não é? Que estavam duas crianças assim, uma já experiente, rapaz, como é que tu faz, quando tua mãe pergunta, como é que foi o fim de semana com a tia? Ele não sabe o que você faz, você faz assim, ó, foi bom, meu filho? Dá de ombros assim, não diz nem que assim, se você disser que foi bom, ela fica com ciúme. Se você disser que foi bom, ruim, ela vai brigar, porque se não for, não se comportou direito, você não foi um menino educado. Vejam como é que as crianças ficam divididas. E aí o pai, querendo agradar, querendo receber o amor dos filhos, diz sempre, sim. E o que é que o nosso psicólogo maior, há dois mil anos, já nos educava? Que o vosso dizer seja sim, sim, não, não. E as crianças, descobriram arma chamada insistência. descobriram um defeito dos adultos chamado impaciência. Aí o menino chega, pai, deixa eu ir para dormir na casa do meu amigo? Não, meu filho. Daqui a pouco, ô pai, deixa eu ir lá? Não. E aí de novo? Não. Não, daqui a pouco o homem vai se ver livre. Então, vá, 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 vá. Aí você acabou com aquele dominó de nãos, aquela carreira inteira de dominó, você destruiu por causa de um? Sim. Então, meu filho, eu já disse que é não. Se você insistir, você vai ficar de cachorro. Tem que ter autoridade, tem que ter a paternagem e a maternagem. O que é o grande problema da sociedade hoje? Só temos crianças abandonadas, órfãos de pai. Porque a mãe normalmente até fica com a criança. A regra é essa. Mas o que acontece hoje? Hoje só estamos pensando no egoísmo, só na nossa satisfação pessoal. Os rapazes ficam com as moças, engravidam as moças, e quando não as obrigam a abortar, eles as abandonam. E elas ficam pães. Elas são pais e mães, ao mesmo tempo que o rapaz não tem responsabilidade. Não participa da educação do filho. Eu trabalho na Polícia Federal, eu sou papiloscopista, eu perito de impressões digitais. E lá a gente tem um banco nacional de criminosos, do Brasil inteiro. Quando você vai olhar, a maioria dos criminosos, sabe o que é que tem escrito lá na ficha dele? Filiação. Mãe, fulana de tal. Pai, o que é que tem escrito? Ignorado. Não tem o nome do pai. Registrado só pela mãe. É muito importante a paternagem. Alguém que impõe limites. Porque mãe é coisa do outro mundo, não é? Mãe é muito doce. Então, às vezes tem que ser dura. O nosso querido Rossandro Klinger, um psicólogo espírita, muito querido, não é? Palestrante divertido. As palestras dele são bem leves. Ele divulga o espiritismo em doses homeopáticas, não é? Tem participado até programas da TV, como aquele encontro com Fátima Bernardes, não é? Ele é de Campina Grande. Tem um sotaque forte, bacana. É muito legal. Eu adoro as palestras dele. E ele vai dizer que a mãe dele, certa vez, quando ele queria ir para um carnaval fora de época, a mãe disse assim, não, meu filho, você não vai. Ela disse, não, mas meu avô me deu o babadá, a roupa, para participar. Ele disse, não, mas você não vai. Enquanto você estiver aqui na minha casa, você não vai. Ele disse que eu fico com ódio terrível da mãe. E ele diz assim, e você ainda quer que a gente lhe ame, não é? Aí a mãe dele, que era uma sábia educadora, disse, meu filho, quem lhe diz que eu quero que você me ame? Não, eu não quero que você me ame. Amor é um sentimento muito evoluído, muito rebuscado para uma criança, para um jovem desenvolver. Mas eu não abro mão do seu respeito. Então, quando os pais impõem o respeito, os filhos, mais tarde, vão reconhecer e vão respeitar e vão amar os pais. Mas os pais querem ser os amiguinhos dos filhos. Querem dar tudo o que eles... Criança precisa de limite. Precisa dizer não. E aí, se você não faz o limite, se você não faz o seu filho chorar agora, mais tarde você vai chorar por ele. O grande problema da dependência química, diz o psiquiatra Wesley Assis, é a educação na recompensa imediata, no imediatismo, tudo que a criança quer, você dá na hora. Ela não sabe esperar, ela não sabe se frustrar, ela não lida com a frustração. Se a criança tem um peixinho, e o peixinho morre, o que é que o pai faz? Vai lá no aquário, correndo, nem deixa a criança ver, compra outro peixinho igual, coloca lá, e pronto, para a criança não sofrer, não é assim? E Alberto Meida vai dizer que não, que a gente tinha que pegar ali o peixinho, o corpo dele, olha meu filho, aqui é o corpo do peixinho, o peixinho não está mais aqui não. Ele saiu, ganhou espaço, retornou aos braços do nosso pai, mas vamos sepultar o corpinho dele? Aí pega, faz ali o sepultamento do corpinho do peixe. A criança chora, você pode chorar junto com ela, e ela vai experimentar os sentimentos que a vida mais tarde vai lhes trazer. Porque se ela não sabe lidar com a frustração, se ela é super protegida, quer destruir uma criança, super proteja. Vocês viram aqui ontem, nós falamos, quem estava aqui ontem, à tarde? Espera aí, fica mais fácil. Quem não estava ontem? Tem algumas pessoas. É rápido. Vocês lembram que lá no livro Nosso Lar, tem um momento em que André Luiz está na casa daquele enfermeiro, o Lízias, está ao lado da Judite, sua irmã, da Dona Laura, a mãe de Lízias, tem lá também o ministro Clarencio, e eles estão em frente a um aparelho que parece uma televisão. O marido de Dona Laura está encarnado na Terra. Ele é uma criança com apenas três anos de idade. E, como ele é esclarecido, durante o sono do corpo, ele sai do corpo e vai conversar com sua família que está na colônia espiritual Nosso Lar. Eles conversam demoradamente. E, afinal, Lízias pergunta, papai, o que é que o senhor gostaria que nós que estamos aqui em Nosso Lar, fizéssemos pelo senhor que está encarnado na Terra como criança? Ele vai responder, meus filhos, peçam a Deus para que eu jamais tenha facilidades aqui na Terra, para que isso não comprometa a minha reencarnação. Olha, a gente querendo moleza, não é? E os bons espíritos pedindo a porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição. Então, às vezes, a gente superprotege o filho, não cobra nos estudos, ele nunca vai trabalhar, não, vai só estudar. E Issamitiba, o educador do livro Queama Educa e muitos outros, inclusive sobre dependência química, ele fala muito bem. Tem lá, Juventude e Drogas, Anjos Caídos, recomendo para vocês. Ele vai, não é, dizer que a criança superprotegida, ela não sabe dizer não, a mãe, acabei me perdendo aqui. O que eu estava falando mesmo? Limites, não é? Vocês não estão prestando atenção não, pessoal? Então, Issamitiba vai dizer que a gente não sabe, não sabe ter limite para as crianças, elas não sabem se frustrar, então a gente superprotege. Ah, lembrei agora. E a criança se atrofia, porque não acorda cedo, não tem um patrão, os patrões, são os nossos terceiros educadores, primeiro os pais, depois os professores, depois os patrões. e aí a criança vai trabalhar com o pai, que o pai é rico, chega 10 horas da manhã no trabalho, não produz nada e ganha um excelente salário. Abandonou o estudo, não, não precisa mais trabalhar, vou trabalhar, vou estudar, vou trabalhar com meu pai. Deixou o estudo. E aí quando vai, mais tarde, precisar competir no mercado de trabalho, não consegue. É como se você colocasse um pássaro dentro de uma gaiola de ouro, ele nunca voou, aí agora você quer que seu filho voe, que ele se dê bem na vida, você abre a porta da gaiola e o coitado do passarinho não sabe voar, as pernas estão atrofiadas, as asas também. Se um gato passar perto, ele leva o nosso filho. Então a gente tem que ter isso. É nessas lutas que o espírito se fortalece. Então, quantos exemplos vamos ver? Chico Xavier começou a trabalhar, acho que por volta de 10 anos de idade. Eurípides Barçanufo também. carregando malas na estação de trem para ganhar alguns trocados. O que é que ele ia fazer? Dava para a sua mãezinha. E ela lhe dava um pouquinho e ele comprava livros. Era a sua grande paixão. Eram os livros. Ia pescar no riacho Borá e com aqueles peixinhos, ele também vendia e ajudava a sua mãezinha. Vários e vários outros. Se vocês pesquisarem, esses grandes homens, muitos começaram a trabalhar desde cedo. Aí o patrão, não. Se a pessoa chegar tarde, não. Tem que chegar às sete horas. Chegou tarde, vai descontar da folha. Aí a pessoa se educa. Aprende a valorizar o seu próprio dinheiro. Sabe o trabalho que dá a ganhar dinheiro. Mas como a gente está tudo de mão beijada. As crianças já tem tudo o que tem. Tem um videogame, tem um computador, tem um carro, tem tudo, tem a motocicleta. O que é que vão fazer? Estão entediados. Aí podem buscar o suicídio, não é? Está lá no livro dos Espíritos. Por que não trabalharam? Muitas vezes o suicídio é em consequência do ócio. E vão para as drogas, porque querem experimentar outros prazeres, porque eles já não têm prazer em nada. Então vejam como a educação está por trás de tudo isso. E como o jovem, sobretudo, e a criança tem que ter limites, não é? Para que a gente tenha uma família funcional. E não ter essa discussão entre o pai e a mãe. Então, se a mãe e o pai tem que combinar, olha, ele não vai sair esse dia, está certo? Então tem que combinar. E um não pode desautorizar o outro. Foi o que sua mãe falou? Não. Então você não vai. Tem que respeitar o outro. E não ficar disputando o amor dos filhos, está certo? O filho tem que respeitar. Amar é uma escolha dele, que ele vai fazer mais tarde. Então, vamos levar as nossas crianças, os nossos jovens, para a evangelização. Vamos apresentar Jesus para os nossos filhos. Divaldo recomenda, também, vários outros estudiosos e psicólogos espíritas, que a gente deve levar, sim, a nossa criança ao jovem. E o pai tem que ir para o centro espírita também. Porque tem pai que deixa a criança lá no centro espírita e vai embora. Cuida aí dessa fera, não é? Não. Tem que dar o exemplo. Papai, por que o senhor quer que eu vá, se o senhor não vai? As palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta as multidões. Não é assim? Então, vejam, como a gente tem que dar o exemplo. Então, é muito bom, se puder ter, uma atividade para os pais, durante a evangelização e a mocidade espírita. porque está lá as crianças estudando em uma sala, brincando, e os pais, em outra, estudando a doutrina espírita, estudando a educação dos filhos. Vamos fazer isso também, proporcionar, mas faltam trabalhadores. A colheita é farta, mas quão poucos são os trabalhadores? Rogar é o pai, para que ele vos envie mais trabalhadores para a sua seara. Então, vamos colaborar também, vamos ser voluntários, vamos ajudar a nossa casa espírita, para que ela tenha recursos de atender as famílias. Muita gente não vai para as palestras, porque não tem com quem deixar as crianças em casa. Muita gente não tem parentes, ou então, não deseja sobrecarregar a vozinha. É a Nilbe que está ali? É a Nilbe? Mandar um beijo para ela, essa amiga querida, dedicada, trabalhadora do movimento espírita. Ela fala, Nazareno, eu fico cuidando dos netinhos, porque a coitada da mãe não tem tempo, tem trabalho, não sei o que. E ela adora os netinhos, que maravilha, não é? Mas a gente sobrecarrega os avós. Os avós não são feitos para cuidar das crianças. Avô, não é? É pai, é mãe com açúcar, não é? Não é a educação mais indicada, não, não é? Então, cada um tem seu papel, a gente tem que respeitar essa hierarquia entre os papéis também, está certo? Não estava programado falar de educação dos filhos, não, mas eu gosto de respeitar o que os espíritos amigos nos recomendam. E olha o que aqui, no livro Mecanismo da Mediunidade, os mentores de André Luiz vão dizer sobre o centro indutor, indutor influenciador do lar. Eles vão dizer que o lar é o mais vigoroso, ou seja, o mais poderoso centro de indução, de influência que conhecemos em toda a Terra. É no lar, sobretudo até os sete anos, não é? Por volta dos sete anos, o Raul Teixeira vai dizer que é como se a gente estivesse moldando argila molhada, o barro molhado. Você vai ali com o barro molhado, você coloca naquele equipamentozinho, no oleiro, e você fica, aí você molda com muita facilidade, mas depois que o barro seca, fica duro, a gente não consegue mudar muito, não é? Como é que diz o ditado popular? É de novo que se desentorta o pepino. Não é assim? É. Então, o cuidado nessa primeira infância, porque a reencarnação está acontecendo aos poucos. Aquela criança e os pais ficam apaixonados pelos filhos, o pai não enxerga os filhos, o defeito dos filhos, lembrem disso, tá? A gente fica apaixonado, como na paixão, fica cego, não vê. Agora, pede para o filho do vizinho ir para a sua casa, aí você enxerga todos os defeitos do menino, não é? Em cinco minutos. Mas o seu você não enxerga. Por quê? Porque é projeção, não, meu filho tem que ser, não é? Já coloco o nome do menino de André Luiz, de Emmanuel, do do Biser de Menezes. A menina é Joana de Ângeles, meimei daqui a pouco está lá, Joana de Ângeles dando pancada na meimei, né? Que a gente quer se projetar, quer que os filhos sejam o que a gente não foi. Então, vejam, os pais têm que ter esse olhar, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma arte que exige muito tato, muita observação, e desde cedo a gente tem que aparar as más imperfeições. Então, a gente vai ajudando ali aquelas nossas crianças, está certo? E lembrar da influência do lar. Então, o Raul conta uma coisa curiosa, uma coisa engraçada, ele diz que tinha um rapaz, foi para visitar uma pessoa, depois de uma palestra, né? Então, vamos jantar na casa de um amigo, que é muito querido e tal, e eles foram lá para jantar. Quando chegou, o rapaz, que não era espírita, mas como é que é? Você, Raul Teixeira, você é espírita? Olha, minha família era espírita, eu tenho um trauma muito grande esse negócio de espiritismo. Você tem um trauma? É. Olha, meus pais me obrigavam a ir para a evangelização infantil, eu não queria ir, mas eles me obrigavam. Depois, eles me obrigaram a ir para a mocidade, para a juventude espírita, eu também ia de cara feia, mas eles me obrigavam. E depois que eu me tornei adulto, eles disseram, não, agora eu sigo minha vida, não vou ser mais espírita. Mas toda vez que eu fazia uma coisa errada, eu lembrava do tal do Allan Kardec. Aí não fazia. Quando ia aprontar uma coisa, o tal do Allan Kardec. E você não sabe o que é pior. Você sabe como é meu nome? Allan Kardec. Era para não esquecer mesmo, né? Então vejam, de quantos problemas, não é? A evangelização pode nos livrar, tá certo? Então está aqui, o Raul Teixeira também vai esclarecer, que as famílias são alvo de muitos ataques espirituais. E nelas nós aprendemos a combater o egoísmo. Então a gente aprende, antigamente a gente só pensava na gente, ia comprar uma coisa, só pensava na gente, agora não. Eu quero levar para o meu filho, ou isso aqui minha filha vai adorar. Tem que pensar. Então a gente começa a trabalhar, o maior defeito da humanidade, que é o egoísmo, a gente começa a trabalhar onde? Na família. O que é que a gente está fazendo? Abandonando a família, e ficando só com o egoísmo. Separou, casa de novo. Tem lá um presidente de uma casa espírita, o seu monteiro, lá do Paulo Esteve, em Fortaleza, uma vez ele disse assim, Nazareno, o espírito só evolui depois que casa. Como é que é o seu monteiro? É, o espírito só evolui depois que casa. Eu disse, mas como? É, meu filho, porque depois que a gente casa, a gente aprende a paciência, renúncia, resignação, perdão, não é? Aí ele disse, ah, seu monteiro, então eu também quero evoluir, também vou me casar. Não é? E é verdade, é um exercício muito grande para o espírito conviver. E não é porque seja inimigo do passado, não, às vezes é. Que bom que seja, para a gente já reconciliar, porque Jesus fala, reconcilia a pressa de ir para pagar o que deves. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, este é o ministro da justiça, este coloque na prisão, porque eu vou diga em verdade que dali não saireis, enquanto não houver despago o último ceitio, o último centavo. Então, que bom se for, mas a maioria não é, a maioria é pura afinidade, não é? A gente briga, porque é difícil conviver. A gente não briga com nossos pais, com nossos irmãos, que a gente ama, a gente ama de coração, não é? Mas, a gente briga, por quê? Porque conviver, disputar o mesmo teto, querer impor a nossa cartilha, que é o orgulho, a gente vai dificultar o relacionamento. Uma vez que basta a gente morar longe, morar separado da família, bate uma saudade, fica tudo bem, não briga mais, não briga, por quê? Porque está longe, a convivência é que é mais difícil, não é? E a gente querer impor a nossa verdade, para a nossa família, para os nossos irmãos, tá? Então, nós recebemos muitos ataques espirituais, porque os espíritos sabem que ali é a hora de atacar, para que o espírito não se proteja, numa família com Jesus. E dali poder levar o jovem para a dependência química, para o sexo desarrasoado, e um pequeno erro de cálculo, é capaz de comprometer toda a construção do edifício, ensina o espírito humano para o Chico Xavier. Então, tem consciência disso, não é? Além dos nossos obsessores, a gente traz os obsessores da parceira, junta aquela turma toda, mas também junta os mentores, junta os amigos familiares que querem o nosso bem, não é? E por que a convivência é tão difícil, pessoal? O que é que vocês acham? Um amigo meu viu esse cartaz, Nazarene, porque tem uma sogra aqui no meio, é brincadeira, não é? A minha sogra é maravilhosa, ela mora aqui no Mato Grosso, no Norte, na Terra Nova do Norte, não é? Ela é maravilhosa, ela gosta muito de mim, ela é católica, mas ela acredita em reencarnação, porque ela diz assim, Nazarene, você só pode ser meu karma de uma vida passada, é brincadeira, ela não fala assim não, mas a sogra da minha esposa é fantástica, a sogra da minha esposa, é extraordinária, não é? Olha como a gente é injusto, não é? 50% das sogras são as nossas mães, então a gente fala só para descontrair um pouquinho, não é por causa disso não, está certo? É porque elas amam tanto os seus filhinhos, que querem o melhor para elas, só que elas não sabem que às vezes o melhor para aquela pessoa, é aquele personal trainer, encarnado, é aquele obsessor encarnado mesmo, para ela desenvolver os músculos do amor, da paciência, da resignação, da caridade, não é? E no começo é assim, essa maravilha, aquela alegria, a paixão, não é? Bota a jovem nas costas, sai caminhando pela praia, e mais tarde a gente vira colunável, a gente fica com problema de coluna, não é? E não pode mais carregar a parceira, não é? Mas vejam, esse período da paixão é muito útil, é necessário, se não houvesse a paixão, a gente tem tanto medo de amar, nós temos muito medo de amar, porque nós já sofremos muito em outras encarnações, nessa parte dos relacionamentos afetivos, então o espírito guia, por Eva Perracos, uma médium austríaca, não espírita, no livro Criando União, o significado espiritual dos relacionamentos, é um livro de autoconhecimento profundo, só sobre o relacionamento afetivo, ele vai dizer que a gente tem muito medo de amar, e a gente então, só aceita se relacionar com alguém, em regra, quando a gente está apaixonado, que fica cego, e os médicos já perceberam, que a paixão é uma descarga de dopamina, ocitocina, e metil, alguma coisa do mina, um nome bem comprido, que até hoje eu não decorei, a gente fica cego, a gente não se apaixona pela pessoa, mas por uma imagem idealizada, que nós criamos, que não corresponde à realidade, e toda a paixão passa, seis meses, um ano, um ano e meio, no máximo, e se morar junto, é que passa ligeiro, depois que comer um quilo de sal junto, aí vê que é tudo igual, só muda a impressão digital, será que vale a pena abandonar a minha família, o meu marido, nossos filhos, por causa de uma ilusão, porque paixão é ilusão, as paixões são úteis, dizem os espíritos, Allan Kardec, elas decoplicam as nossas forças, elas ajudam a que os homens, compram melhor a sua missão, ela está falando de paixões, no sentido amplo da palavra, até o próprio egoísmo, orgulho, etc, nos ajudam também, a gente a correr atrás, e desenvolver a inteligência, etc, mas elas são como um cavalo, que se tiver desgovernado, coloca em risco a vida do cavaleiro, então a paixão tem que estar controlada, mas a paixão então ela vai vir, mesmo vocês casados, vocês podem se apaixonar por alguém, mesmo vocês bem no casamento, pode acontecer, porque a paixão é um impulso da alma, é aquela nossa carência afetiva, é natural que aconteça, agora o que você tem que fazer, você tem que analisar a energia da paixão, para outra área, lembrem de Wagner, o grande compositor, Wagner era casado com Mina, uma jovem senhora, bela, etc, mãe dedicada, mas ela não compreendia, a alma sensível e poética, romântica do grande artista, o grande compositor Wagner, e ele dava aulas, naquela época os músicos eram obrigados a dar aula, para ter algum dinheiro, aulas particulares, e ele vai dar aulas para Matilde, uma mulher belíssima, jovem, no auge da beleza, amante da música, ele se apaixona perdidamente por Matilde, mas o que ele faz? ele sabendo que a paixão passa, que era só ilusão, e para preservar o seu casamento, ele se afasta, ele viaja, e fica longe dela, corta as relações com ela, e vai canalizar toda a energia, da paixão para a música, e vai compor a ópera, inesquecível, Tristão e Zolda, quando você escutar em Tristão e Zolda, de Richard Wagner, é a paixão dele por Matilde, ele se recompõe, e retorna muito feliz, e muito tranquilo, a paixão passa, às vezes a gente fica até sonhando com a pessoa, passa, e os espíritos vão aproveitar, para nos atacar nesse ponto fraco, já aconteceu comigo, eu trabalhando lá, em uma casa espírita em Fortaleza, eu era dirigente da reunião mediúnica, era o esclarecedor, o dialogador com os espíritos, e lá normalmente nós trabalhamos em dupla, porque se um precisar faltar, tem o outro, não vira escravidão mediúnica, é trabalho mediúnico, e ali, eu estava sozinho no grupo, e o coordenador dos Nazarene, nós queremos colocar uma pessoa com vocês, graças a Deus, que maravilha, e aí a história vai ser a fulana, quando eu vi quem era a fulana, uma mulher nova, bonita, carinhosa, espírita, casada, eu disse, coordenador, arrume uma desculpa, não deixe ela ficar comigo, porque eu me conheço, eu tenho essa carência afetiva, eu vou me apaixonar por ela, não vai dar certo, e eu devo a minha vida ao espiritismo, eu não posso permitir que isso prejudique, o trabalho mediúnico, e depois aconteceu de novo, parece que é uma coisa, estava lá, em outra casa, agora em Brasília, no estúdio tematizado, dando aulas, sozinho, Nazareno, arrumei uma pessoa para ficar com você, ótimo, que bom, quando ele me disse quem era, ele falou o nome, eu não sabia quem era a pessoa, ele disse, dia tal, vai ter reunião para vocês, se reunirem, discutirem, como é que vai ser, aí fui para a reunião com a moça, quando eu vi, era a moça mais bonita da casa espírita que eu tinha visto, empolgada pelo espiritismo, com a divulgação, com não sei o que, noiva, eu também noivo, aí eu disse, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, arrume uma desculpa, não deixe eu ficar trabalhando com ela, porque eu me conheço, é a minha fragilidade, é o meu calcanhar de aquílices, se eu for trabalhar com essa moça, eu vou me apaixonar, eu não quero, eu já vi casas espíritas, em que o presidente da casa, participando da reunião mediúnica, havia uma médium do grupo, casada também, ele casado com a diretora da mediunidade, ele presidente da casa, recém-impossado, participando da reunião mediúnica, se apaixonou pelo médium, casada também, e os dois tem que sair da cidade, fogem da cidade, e a casa espírita perde a presidência, e a diretoria da mediunidade fica arrasada, os espíritos que querem prejudicar o nosso trabalho, e a gente, vão atacar a gente no nosso ponto fraco, então a gente tem que ter lucidez para as coisas, vamos ver aqui um pouquinho de paixão, vamos aprender um pouquinho de paixão com Joana de Ângeles, está aqui no finalzinho, um texto chamado Tentações Afetivas, é pouco conhecido, nossa, tem tantos slides, eu preparei uma coisa, os espíritos estão mandando outra coisa, vamos lá, do livro Vigilância, não é por acaso que é esse título não, Psicografia de Valdo Franco, Tentações Afetivas, você foca aqui, Jo? Esta sede insaciável de prazer renovado, leva-te ao desequilíbrio, essa busca irrefriável de afeto que te planifique, conduz-te ao abismo da loucura, tal ansiedade por encontrar quem te compreenda e apoia, oferecendo-te segurança integral, empurra-te para o precipício dos vícios dissolventes, a pressa de encontrar quem esteja disposto a doar-te ternura, afasta os corações que pretendem ajudar-te, porque em faixa afetiva diferente, eles te afeiçoam em espírito, enquanto vibras, outra forma de necessidade, a insatisfação, face ao muito que desfrutas, gera em ti distúrbio lamentável de comportamento, que ameaça a tua vida, a insatisfação, por causa do tédio, tem tudo que a gente precisa, o que falta a qualquer pessoa, é resultado do mau uso, em oportunidade transata, no passado, em outra vida, muitas vezes, carência de hoje foi desperdício de ontem, ninguém há que se encontre na terra completo e realizado, escutaram? Não tem ninguém aqui na terra que se encontre completo e realizado, mas a gente acha que a gente vai conseguir, não é? Na área da afetividade, a cada momento, enfrontamos amores eternos, que depois se convertem em pesadelos de ódio e crime, muitas promessas para toda a vida, às vezes duram minutos, e podem gerar emoção desgastante, e expectativas frustradoras, sorrisos e abraços, júbilos e infindos de um momento, tornam-se, sem motivo aparente, carantonhas, caras feias de rancor, agressões violentas, e amarguras sem nome, tudo no mundo corporal é transitório, forma de aprendizagem para vivências douradoras, posteriormente, assim, evita sonhar, acalentando esperanças absurdas, nas quais pretendes submeter os outros, aos teus caprichos pessoais, que também passarão com rapidez, o que agora te parece importante, mais tarde estará em condição secundária, ontem aspiraste determinada conquista, que lograda, alcançada, hoje não te diz mais nada, se desejas o amor de plenitude, canaliza as tuas forças para a caridade, transformando as tuas ansiedades em bem-estar nos outros, muito mais necessitados do que tu, olha, canalizar o amor para o plantão da alegria, visitando as crianças nos hospitais, os velhinhos doentes, olha como a gente pode canalizar a energia do amor, para ajudar os necessitados, não desviz a tônica da tua afetividade, colocando sentimentos imediatistas, que te deixarão ressaibos de desgostos e travos de fé, a outra, a pessoa que por enquanto consideras perfeita, e capaz de completar-te, é tão necessitada quanto és tu, na ilusão, adorna-lhes, enfeita-lhes o caráter, para descobrir mais tarde o ledo engano, conserva puro o teu afeto, em relação ao próximo, e não te faculte sonhos e fantasias, aquilo que mereces, e de que necessitas, chegará no seu momento próprio, chegará no seu momento próprio, reencarnar-te para aprender, e preparar o futuro, no futuro é que a gente vai ter a felicidade mais ampla, não é? Não, para fruir e viver infelicidade, que ainda não podes desfrutar, acrescento no mundo de expiação e provas, cuidado portanto, com as aspirações, tentações, que se podem converter em sombras na mente, e em sofrimentos incontáveis para o coração, afirmou Jesus, que os seus discípulos seriam conhecidos, por muito se amarem, sem que convertessem, esse sentimento luz, em grilhão, em algema, treva, da paixão, não é? Um banho de água gelada para a gente? Um balde de água fria? Então vejam, o que é que os espíritos vêm nos falar, olha essa paixão que você fica achando, não é? Encantadora, maravilhosa, é ilusão, vai passar, e a gente tem tentações, e é verdade, está lá no livro dos espíritos, Kardec pergunta sobre o gozo dos bens terrestres, por que que tem tanta coisa gostosa, maravilhosa, que atrai a gente, que a gente quer conquistar? Os espíritos dizem que é para que o homem cumpra melhor a sua missão, não é? Desenvolvendo a sua inteligência, etc. E para testá-lo por meio da tentação, tentação? E qual o objetivo da tentação? Kardec pergunta, e eles respondem, desenvolver-vos a razão, o discernimento, que deve preservar-vos dos excessos, dos exageros, então tem bolo de chocolate, tem essas coisas gostosas, tudo, não é? Na casa lá do Agimeiro, tem um queijo de araxá, um doce de leite lá, mineiro, e eu tenho intolerância a lactose, nem pude experimentar, vamos voltar aqui, tem mais 257 slides ainda, então vamos lá, então pessoal, primeiro, então ter essa consciência, que isso acontece, que a gente pode se apaixonar, e a gente pode canalizar a energia da paixão, não é? Para a música, para a arte, para a caridade, não é? E preservar as nossas famílias, você está com a pessoa certa, a quem é uma hemogênia, é a pessoa que você está agora, não fique iludido não, é esta pessoa mesmo, que tem um aprendizado, se você aprender a conviver bem com ela, se você se exercitar nesse relacionamento, que é passageiro, uma vida é apenas um minuto, diante da eternidade dos séculos, você vai estar mais habilitado, para reencontrar parceiros melhores, mais felizes, que muitas vezes estão aguardando a gente, no mundo espiritual, não é? Vocês lembram do livro, Evolução em Dois Mundos? André Luiz fala, que tem uma espéciezinha, ele confirma a informação de Emmanuel, Emmanuel defende, Emmanuel tem, é romântico, ele fala, não, tem sim, alma gêmea, não propriamente no sentido das metades eternas, mas tem aquele espírito que a gente tem muita afinidade, já casou muitas vezes, tem aquele carinho muito grande, não é? Ele pensando em Lívia, que já estava nas esferas celestes, e ele ainda lutando aqui, como senador, Públius Lentulus, não é? E tantos outros personagens, que a gente conhece pela psicografia de Chico Xavier, ele estava aqui na terra, mas sabia que tinha um amor, esperando no mundo espiritual, não é? Sempre velando por ele, então a gente pode ter esses espíritos, muito afins, mas você está aqui na terra com alguém, não é por acaso, é um aprendizado, se separar, case de novo, que precisa desenvolver os músculos, do amor, do perdão, da resignação, e da caridade, não fique solteiro não, solteiro eu não gosto muito não, só se for para trabalhar mais para Jesus, se for para trabalhar mais para Jesus, tudo bem, mas casando a gente evolui mais, e por que é tão difícil conviver? Por que é tão difícil conviver? Por causa das nossas imperfeições morais, vocês concordam que se fosse um espírito puro, um anjo, eu podia estar ao lado do maior criminoso da terra, que eu estaria tranquilo, impassivo, que nem aquele jovem meditador, lá da Índia, lembram? Sem preocupar com nada, o problema é que a gente tem orgulho, e o orgulho se manifesta também na vaidade, vaidade é querer agradar a todos, além de preocupação excessiva, com aparência pessoal, não é? E aí a mulher muitas vezes não suporta aquele marido, por quê? Não é porque ele seja alcoólatra, porque ele bebe, mas ele bebe, mas trabalha, mantém, é um bom pai, não é? Mantém o seu emprego, as suas obrigações, o problema é que ela não suporta as vizinhas e a família, dizerem que ela é casada com um alcoólatra, e a gente não aceita, a gente não admite, não é assim? Ah não, me traiu, não é por causa da traição às vezes, não, a traição às vezes não é nem tão relevante, foi só um casinho rápido, passageiro, não era uma paixão, não era um amor, mas a gente se revolta, vocês lembram da Nair Franco, a irmã do Divaldo? A irmã mais velha do Divaldo, ela dizia de, o que é que você quer ser quando crescer? Sacerdote ou médico? Pois eu vou pagar os seus estudos, casou com um fazendeiro que amava de coração, um homem rico e bom, generoso, e ele tem um caso fortuito, desses casinhos assim, sem nenhuma importância, maluquice da cabeça dos homens, porque os homens tem esses hormônios demais, são mais atrapalhados do que as mulheres, nós somos muito piores do que as mulheres, já viram que todo romance espírita, a mulher vai para colônias superiores, e os maridos vão para um brau? André Luiz vai para onde? Vai para um brau, a mãe dele? Colônia superior, Lívia vai para onde? Mundo superior, onde é que o povo lhe entende? Sofre, então, as mulheres estão em grande vantagem em relação a gente, aliás, se a mulher quiser manter o lar, ela mantém, está nas mãos da mulher, normalmente, não está nas mãos dos homens, os homens são, quem comanda a gente são as mulheres, pessoal, tem um amigo meu, que ele apelidou o nome da, quando a gente pergunta, rapaz, você quer sair com a gente? Ela diz, espera aí, deixa eu ver como é que está a minha vontade, aí ele vai para a esposa, assim, minha vontade, eu estou querendo sair com meus amigos? Está, pessoal, minha vontade é sair com vocês, não é? Raul Teixeira diz, que os maridos são a coisa mais boba que existe na alface da terra, na alface da terra, Divaldo diz que mulher baixinha é um perigo, mulher baixinha controla o marido, homem baixinho como eu, atrapalha a mulher, vejam como vocês, vocês estão, eu tenho o comando de tudo, não é? Aí o que acontece? A melhor amiga dela, a melhor amiga, literalmente, conta para ela, e aí o orgulho, o que é que ela faz? não suporta ser traída pelo marido, não admite, porque eu não admito, aí ela pega, veneno, e comete o suicídio, e para o desespero dela, ainda além de sofrer com o suicídio, quem é que casa com o marido? A melhor amiga dela, não era melhor ter ficado com o marido? Então, vejam como a gente é bobo, e esse homem sofria, era louco por ela, um dia ele encontra com o Divaldo lá, no INSS, Divaldo trabalhava no antigo, não é? Instituto Nacional de Seguro Social, e lá, ele vai, ele tinha deixado lá, um tipo de pensão para ela, e ele precisava mudar o nome dela, já que ela havia falecido, quando ele chega lá, vê Divaldo, aí vê o nome dele, Divaldo, você que é o Di, e ele diz, sou, eu sou o Di, Nair falava tanto de você, Di, e naquela hora ela aparece, ao lado dele chorando, perdoe-me meu amor, e ele dizia, Di, eu gostava tanto da sua irmã, e por causa de uma bobagem, nós jogamos tudo fora, o que é que tem por trás disso? O orgulho, como a gente é bobo, meus amigos, como os homens somos atrapalhadinhos também, que é uma coisa da natureza, o macho, não é nenhuma coisa machista, mas os machos na natureza, como é que é a regra dos animais? Os machos tem que ser o mais poderoso, tem que dominar os outros rivais, e eles, para promover a melhor genética, tem várias fêmeas, não é assim? Então eles tem um impulso mesmo, tem os hormônios, a flor da pele, a testosterona, etc., para poder ajudar na espécie, claro que o homem não deve ser assim, mas a mulher tem que ter essa consciência, não é? E ali regulando, amando, ajustando, botar ele para se ocupar com coisa boa, para gastar essa energia com coisa boa, a energia criativa, com a arte, com tudo, com o trabalho no bem, com a caridade, pronto. Só que tem o marido espírita, ele se acha o macho alfa, não é? Tem um mito do bom marido espírita, porque quando a mulher vai reclamar, ô meu amor, se a gente não está saindo, vamos para o cinema, vamos para onde, olha, você está querendo o quê? Olha, você chegou tarde, me avisou, onde é que você estava? Estava lá no centro espírita, você preferia estar casado com um beberrão, com um alcoólatra, com alguém que estivesse aí, com as mulheres da vida? Então, só porque ele não retrai, e porque ele não é um dependente químico, o marido espírita já se acha o tal, não é? Não, meus amigos, isso aí é item de série, isso aí já vem com carro, já tem que vir de série. O marido tem que agradar a esposa, tem que fazer um carinho, não é? Então, Rossando Klinger, nesse seminário muito divertido, chamado Relacionamento a Dois, Existe Vida Após o Casamento? Não é? Existe Vida Após? Aí ele dá várias dicas, porque ele é psicólogo, ele vai falar sobre traição, várias dicas, não é? E ele diz que uma vez, ele tinha viajado, sua esposa não tinha ido junto, e ela adora sapato, para variar, não é? Mulheres adoram sapato. E aí ele viajou sem ela e tal, fica longe de casa, viaja de noite, ele mora em Campina Grande, tem que pegar o avião, ele só chega na segunda-feira, meio-dia, às vezes em casa, passa a semana toda fora, fazendo as palestras, não é? Aí ele estava em Goiânia, não é? No shopping Flamboyant, e aí a esposa, olha meu amor, estou aqui no shopping Flamboyant, aí ela perguntou, aí tem a loja tal de sapatos? Ele disse, ô amor, eu queria tanto um sapato com um spike, assim, ele não sabia nem o que era spike, se quer não dar alguma ponta que tem no sapato, eu também não sei o que é não, aí ela disse, ô eu queria tanto estar aí, para comprar um sapato com spike, de tal jeito, ele, calma, vou dar um jeito aqui, aí foi até a loja, pegou o iPad dele, olha aqui tem o Wi-Fi, aí a vendedora disse, eu podia conectar aqui, para mostrar os sapatos que tem, para levar um para minha esposa? Ela disse, claro, aí ele ligou o iPad, ficou filmando, transmitindo pelo Skype, algum outro programa lá para ela, e aí as vendedoras desfilando ali com o sapato, olha esse aqui, e ela disse, não, esse aqui, aí passou lá uns 50 sapatos, não é? Esse, aí, não, pode embrulhar, quando ele foi pagar, a vendedora, o senhor não tem um irmão não? Porque o marido, nem vem comigo para o shopping, quando vem, ele quer ficar na loja eletrônica, ele não vem comigo, na loja de sapatos, e o senhor vem aqui, para comprar o sapato, para a sua esposa, ele disse, meu Deus, mas eu vivo me assentando de casa, o que é que custa levar um sapato, com um spike a mais para ela? Não é? E ele entrevista, ele é psicólogo, e é muito bom, porque ele traz os casos do consultório, ele vai dizer assim, ele descobriu, eu fui conversar, as mulheres estão traindo muito mais hoje em dia, não é? Do que no passado. E aí ele foi perguntar, foi entrevistar, por que você trai? Ele é até preocupado, não é? Vocês sabem, vários motivos, olha o que ele perguntou, o seu amante é melhor na cama, ele é o melhor amante que o seu marido? Não, meu marido dá 10 a 0 nele. E ele é mais rico? Não, meu marido é muito mais rico. E ele é mais inteligente? Não, meu marido é um homem culto, inteligente, versado, várias línguas. Ele, pelo amor, mas mulher, por que tu trai teu marido? É porque o meu amante me ouve, ele me escuta, ele conversa comigo. Olha, Rossandes, que quando chegou em casa, oi meu amor, como é que foi o seu dia hoje? Está tudo bem lá no seu trabalho, e tal. Conversa comigo. A gente está tão desgastado na relação, que a gente nem conversa mais, às vezes, com o parceiro. É só reclamação, é só falar de conto, do dia a dia, das crianças. Cadê aquele encanto? Não é? Então, lembrar das nossas imperfeições morais, e eu vou dar uma dica aqui, que é uma das principais aqui, para a gente aprender a viver melhor. É, não está aqui nesse slide não. Mas é o seguinte, está na palestra, o poder das palavras, que é uma das palestras mais legais, que eu já montei. aqui, vamos deixar aqui, só para ninguém esquecer. Pessoal, quer destruir um casamento? Eu vou dar a solução para vocês, o remédio, como é que destrói um casamento. Vocês já ouviram falar que os chineses têm uma espécie de tortura, chamada tortura chinesa? É uma coisa meio diferente. Eles, quando pegam alguém, eles pegam a cabeça do prisioneiro e prendem. A pessoa não consegue mexer a cabeça, não é? Se for cearense, assim tem que ser um aparelho especial aqui, não é? Aí eles colocam debaixo de uma torneira, e fica caindo a gotinha d'água ali. Blim, blim, blim. Aí no calorzinho aqui do Mato Grosso, até que é bom, não é? Só que aquela gotinha, caindo o tempo todo no mesmo lugar, a pessoa enlouquece. Então, você quer destruir um casamento? Faça a tortura chinesa com seu marido. O que é? É a reclamação diária repetida das mesmas coisas. Então, o principal problema, às vezes, é um problemazinho só. E eu pergunto a vocês, reclamar com o parceiro adianta? Adianta? Ele não muda, não é verdade? Não muda. Por que você vai continuar repetindo, 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 aquela mesma ladainha, se não resolve? Então, eu falei até para a minha esposa, assim, Fernanda, olha, não reclama mais dessa mesma coisa, não. vamos fazer assim? Reclame só uma vez a cada três meses. Três, três meses, a gente marca lá um dia, e a gente faz um evangelho, para já se acalmar, aí depois você me diz, olha, né, precisa mudar isso, precisa mudar isso aqui, pronto. Fala, é que tem que reclamar também. Não é para ficar calado também, não, não é? Engolindo a raiva. Mas, se você ficar, e eu também, reclamando todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, a gente vai destruir o nosso casamento. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta que a gente é maravilhoso, um ao outro, e o pouco tempo que a gente tem disponível, porque ela trabalha, eu também, tem as viagens, etc. E eu só viajo um fim de semana, sim, um não. Eu sempre fico, pelo menos, um fim de semana com ela, então, no máximo, viagem a cada 15 dias, como ele ia antes de casar. E ali, eu disse, olha, quando a gente vai junto, invita a gente reclamar, vamos brincar, vamos assistir filme, vamos passear, vamos sair para jantar fora, vamos namorar, é transformar aqueles minutos preciosos em momentos de alegria. Vamos sair com os amigos, vamos tomar um chocolate quente, a gente faz um chocolate quente aqui em casa, chama os amigos, assiste um filme, como é bom. Agora, se você fizer a tortura, chinesa reclamando todo dia, a mesma coisa todo dia, é a mesma coisa sempre. É aquela gotinha d'água, que quando transborda o copo, a pessoa diz, não, vamos acabar com tudo. Então, ter essa consciência da muquerela, o murmúrio, queixa, reclamação e lamentação, como ensina Simão Pedro de Lima, a muquerela acaba qualquer casamento. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês já viram? Olha como a gente não conhece a doutrina, está lá. Então, a mensagem que o Espírito diz assim, eu sei que a vida na Terra é bem difícil. Ela tem muitas contrariedades, muitas dificuldades, que são como mil nadas, mil alfinetadas, que acabam por ferir. Olha, então, aquela coisinha, todo dia, toda hora, então, não façam mais tortura chinesa, está certo? Nem com os filhos, nem com o marido. Vamos tentar fazer a coisa mais bacana. Bom, a gente está vendo aqui que o egoísmo é o vício mais radical, como diz o livro dos Espíritos, na questão 913. Então, pensar um pouco no outro. Como é que eu gostaria que o outro, não é? Que eu agisse diante do meu parceiro, da minha parceira. É importante a gente pensar naquela pessoa que está conosco, não é? Com tanto carinho, com tanta renúncia também. A gente tem, ninguém é fácil, não é, pessoal? Todos nós somos atrapalhadinhos. Vocês estão me vendo aqui na frente, nossa, esse rapaz deve ser um menino muito bom. Leve o Nazareno um mês para a casa de vocês, para vocês verem. Vocês mandam de volta para Brasília com passagem paga com tudo, o mais rápido possível. É difícil conviver, não é? A gente não se conhece, não conhece. Socialmente, a gente se apresenta de maneira nobre, legal, como vai? Por favor, com licença, por gentileza, desculpe, obrigado, não é assim? Em casa é assim que a gente age? Não, sai, bora, bora, pula, vamos, é um pouquinho diferente, não é? Então, André Luiz fala, trate os seus familiares como se fossem visitas. Mulher adora, homem é bem educado, não é não pessoal? Mulher adora, homem é bem educado, como é bacana, não é? Vamos aproveitar. E com a missão dos espíritos, a gente viu aqui rapidamente ontem, que é o auto aperfeiçoamento, a gente não está aqui para mudar o outro, não, para transformar o outro num bezerra de Menezes, a mulher, na Amada Teresa de Calcutá, a gente está aqui para se melhorar, avançando, não é? E para que nós estamos aqui na Terra? Vocês sabem? Para evoluir, o que mais? A Sandra já deu a resposta ali. Eu estava participando de um grupo de estudo do Evangelho, em pequenos grupos, em Fortaleza, e eu monitoro, José Carlos, assim, Nazareno, não é? Você sabe para quem está aqui na Terra? E eu que era espírita de gabinete, já tinha lido a obra toda de Kardec, antes de frequentar uma casa espírita, o que era ruim, mas foi bom por um lado. E aí eu enchi o peito vaidoso, nós estamos aqui para nos auto aperfeiçoarmos, concorrendo para a harmonia do Universo, tal, nós estamos aqui reencarnados em missões, nós estamos aqui sofrendo, porque aqui é um mundo de expiação e provas, mas que em breve passará para a condição de regeneração, onde não haverá quase sofrimento, nós estamos aqui resgatando o déficit do passado, que no passado nós nos equivocamos e a gente tem o direito de errar, mas tem o dever de reparar o erro e tal, e falei achando que estava abafando, né? Ele olhou para mim e disse, meu filho, não é nada disso, mas como? Não é nada disso, Kardec tem razão, mas tudo isso só é necessário porque a gente não cumpriu o mandamento maior da nossa vida, o objetivo principal, eu disse, qual foi ele? quem foi a maior autoridade espiritual a pisar no solo da terra? Jesus de Nazaré, e qual foi o mandamento que ele nos deixou? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, e ele ainda nos deixa um novo mandamento, amar-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, era o amor renúncio, o amor sacrifício, não é o amor devotamento, o amor das mães, aí ele me disse, nós estamos aqui para aprendermos a amar, não é? Porque já temos muito desenvolvimento intelectual, mas o coração ainda está pequenino, tem que desenvolver mais, nós só estamos resgatando o débito do passado, porque no passado nós não amamos como deveríamos ter amado, e só amando vamos evoluir, então a gente precisa focar no amor, na renúncia, porque tem uma escala de amor, o Alberto Almeida não cedeu esse slide, eu acrescentei mais alguns, olha como é que são os sentimentos, do instinto, vai para o desejo, para a posse, para a simpatia, para o carinho, aí a gente vai começar a ter o amor devotamento, o amor renúncia, não é? Que é o amor das mães, até o amor sacrifício, como o amor de Jesus, de Madre Teresa, a gente está aqui para aprender esses amores, o amor de pai, de mãe, de mulher, de marido, de filho, de irmão, de amigo, são exercícios para esse verdadeiro amor, agora se a gente continuar com esse egoísmo, com esse orgulho no casamento, a gente vai aprender isso? A gente não vai conseguir aprender, não é verdade? Então vamos ter essa consciência da importância do amor na família, no casamento, e onde é que tem a maior escola de amor que vocês conhecem? Bom, se a gente está aqui para aprender a amar, onde é que tem a maior escola de amor? na família, não é? É na família, no lar, que tem a melhor escola de amor. E qual a melhor profissão para a gente aprender bastante o amor? serviço social? Vamos ver aqui um vídeo? Vamos aprender qual o trabalho mais difícil do mundo e o trabalho mais, o melhor trabalho do mundo também. Vocês querem conhecer? Vou precisar de som aqui, tá? Foi uma propaganda na época das Olimpíadas de Beijing. Tem como apagar um pouquinho as luzes aqui, pessoal? São mães em todo o planeta, acordando as crianças, levando-as para a escola, para a nadação, para o vôlei, ginástica artística e as mães trabalhando. As crianças treinando, crescendo, se divertindo, cansadas, às vezes, jogando agora na praia, já maiorzinhas, machucando-se, como é natural, treinando, se esforçando, caindo e levantando, até que um dia estão nas Olimpíadas. Música o trabalho mais difícil do mundo é o melhor trabalho do mundo obrigado mãezinha esses seres tão especiais as mãezinhas são o amor de Deus aqui na terra pessoal, vocês tem alguma pergunta para trazer para mim? estou pensando em tocar direto mas se vocês tiverem perguntas vocês trazem para mim aqui agora? tem alguma pergunta? vamos tocar direto e a gente termina um pouquinho mais cedo? porque senão eu perco o voo lá de Cuiabá e aí depois eu tenho que comprar um sapato com um spike novo para minha esposa não é? bom pessoal aí vocês já viram aqui a gente teve a oportunidade nesses dias de ver vários itens não é? vimos aqui o que é que o preciso espírito para se salvar falamos aqui da caridade e olha o que é que faz tudo isso aqui porquanto eu tive fome e deixo de comer sede e me deixo de beber careci de teto precisava de um ventre para renascer e me acolheste estive nua e me vestiste quem é que vai visitar os presos e os enfermos nos hospitais? as mães as mães um amor tão lindo porquê que a gente não aprende com o amor das mães e começa a desenvolver esse amor por todas as pessoas? não só pelos nossos filhos esse amor egoísta mas também pelo marido pela esposa pelos irmãos as mães não amam tanto a gente não aprende a amar assim quando a gente é mãe quando a gente é pai então vamos aprender esse amor que cobre a multidão de pecados como é o amor das mãezinhas tá certo? então a benevolência a indulgência o perdão das ofensas isso aqui é caridade tudo bem que se não der certo mais o casamento tudo bem a gente fez a nossa parte mas o perdão é necessário olha, meu marido me magoou a gente separou mas o perdão tem que ter tá? você pode até não querer ficar mais com ele mas o perdão no coração a gente tem que trazer porque isso não faz bem pra gente alimentar a mágoa o sofrimento a revolta porque isso é orgulho da gente lembra do orgulho? Francisco de Assis quem é que produz a mágoa? o orgulho o orgulho produz a mágoa e vários outros problemas também se a gente fosse verdadeiramente humilde a gente perdoaria sempre a gente não teria dificuldade pra perdoar então vamos aprender com Francisco o sol de Assis não é que renuncia a ter uma vida boa a ter a mulher que desejasse ele era muito rico na cidade de Assis seu pai, dono de uma loja de tecidos caríssimos tecidos raros as moças da cidade todas iam fazer vestidos lá até Clara de Assis uma menina bela jovem boa de família nobre ela era nobre e era ainda um espírito de alta hierarquia e Francisco renuncia a tudo isso por amor ao amor não amado ao amor abandonado por nós a Jesus de Nazaré vejam que o amor renuncia não é? como Francisco vem nos ensinar aqui na terra os espíritos dizem por exemplo aquele espírito que eu falei o guia pela médium Eva Perracos que ela não é espírita tá? mas tem esse livro Criando União o significado espiritual dos relacionamentos ele vai dizer que se a vida é uma escola o relacionamento afetivo é uma universidade então quer fazer autoconhecimento que é o meio prático mais eficaz de um homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal na convivência porque o outro vai ser um espelho por isso que a gente reclama do outro você sabe por que que é? é porque aqui em público todo mundo gosta da gente porque a gente é bonzinho entre aspas o outro é que não se conhece quer saber que é um nazareno? pergunte para minha esposa pergunte para os meus irmãos porque em casa a gente se mostra como é e o outro funciona como espelho ele revela aquilo que a gente não quer enxergar e que nos incomoda então pergunte aos outros que convergem com você pergunte a minha mãe não, mãe não vale, né? minha mãe me acha lindo minha mãe me acha lindo então vejam, o outro é como espelho a gente vai aprender muito no relacionamento então vamos preservar os nossos relacionamentos e tem um conto chamado o conto da borboleta e o botão de rosa às vezes a gente não está conseguindo encontrar um parceiro vocês podem trazer para cá as perguntas deixa aqui comigo aqui junto do computador se tiver mais perguntas eu não recebi nenhuma até agora tem o conto do botão de rosa diz que tinha um jardim e havia um botão de rosa e ele queria muito atrair a borboleta os pássaros mas por mais que se esforçasse a borboleta não aparecia não comparecia e ele ficava sozinho chorando porque não era visitado mas quando ele tomou consciência que era uma rosa e desabraxou exalando o seu perfume a borboleta naturalmente veio até o seu encontro então todos nós somos um botão de rosa quando a gente desabrocha as virtudes do espírito do amor do perdão da alegria da resignação da caridade a nossa energia muda a gente fica diferente vocês já perceberam que quando a gente arruma um paquero um namorado não é chovem pretendentes já perceberam isso quando a gente está sozinho não aparece uma alma para fazer uma caridade com a gente não é mas bastou arrumar um companheiro uma companheira fica todo mundo paquerando com a gente é uma coisa estranha não é por quê já perceberam por quê é porque a gente fica diferente a nossa energia muda a gente fica mais bonito porque a gente está tão feliz porque finalmente desencalhou que a gente fica feliz e tal e se cuida melhor e tal o Rocendo até reclama esse rapaz toda pessoa que se separa emagrece a mulher pinta o cabelo corta o cabelo e tal entra na academia compra uns lingerie bonita e tal não sei o que se cuida toda e tal ele homem por que não fez isso antes de se separar por que não fez isso dentro do casamento e fica lá gente relaxada não vamos preservar é importante ter também a atração o relacionamento íntimo é muito importante para o casal não é tudo sexo deve ser 15% 20% no casamento não é mas é importante que a gente se cuide queira bem se esforce não é até para a autoestima para a saúde também é importante vamos cuidar também e a gente vai ficar cada vez mais atraente não é então será que existem almas gêmeas Allan Kardec pergunta no livro dos espíritos qual a resposta não não é porque Kardec vai dizer aquela lenda grega da mitologia das metades eternas dos andrógenos que os deuses ficam com inveja dos homens então separam-nos em metades e é como se fosse cada um procurando a sua metade até poder ser feliz então isso não existe nós poderemos ser felizes com qualquer pessoa e até sozinhos seremos mais felizes com um com outra mas a nossa felicidade não está nas mãos de outras pessoas como é que Jesus nos ensina o reino de Deus está dentro de vós ele não vem com aparência exterior eu posso estar muito bem muito feliz e com mais ou menos felicidade com nossos outros vamos aprender o que é que mais sofremos vamos aprender o que é que mais sofremos aqui isso aqui é interessante é o mensagem de Albino Teixeira por Chico Xavier olha o que ele vai nos ensinar o que mais sofremos no mundo não é a dificuldade não são as provas é o desânimo em superá-las isso é que nos faz sofrer porque provas problemas nós vamos ter sempre todos os dias não é a aprovação é o desespero diante do sofrimento isso é que nos faz sofrer não é a doença não é ficar doente às vezes a gente tem muito medo de um câncer e quando chega o câncer a gente enfrenta com serenidade faz lá o tratamento fica tudo bem o que é que nos faz sofrer é o pavor de recebê-la não é o parente infeliz não é o marido alcoólatra o filho toxicômano que nos faz sofrer é a mágoa fruto do orgulho de tê-lo na equipe familiar a gente não aceita criticarem a gente é vaidade é orgulho não é o fracasso é a teimosia de não reconhecer os próprios erros isso é que nos faz sofrer não é a ingratidão não é achar que o filho é ingrato não o que é que nos faz sofrer é a incapacidade de amar sem egoísmo a gente ama querendo algo em troca não amar sem esperar nada em troca é o amor ágape é o amor renúncia é o amor caridade não é a própria pequenez que nos faz sofrer é a revolta filha da inveja contra a superioridade dos outros que nos faz ficar inquietos não é a injúria não é a calúnia não é falarem mal da gente não é o orgulho ferido não é a tentação não é a tentação mas é a volúpia não é o desejo de experimentar-lhes os alvitres os convites não é a velhice do corpo que nos faz sofrer não não fica velhinho é o processo natural a roupa vai ficando velha a gente vai precisar trocar mesmo então já estamos preparando para uma roupa nova mais bonita mais bacana mais saudável mas é a paixão pelas aparências transitórias que nos faz sofrer o apego não é? como é fácil de perceber ele conclui na solução de qualquer problema o pior problema é a carga de aflição que nós criamos que nós desenvolvemos e que nós sustentamos contra nós próprios ensina no livro Passos da Vida Albino Teixeira por Chico Xavier então onde é que está a raiz do sofrimento? na gente não é? na gente nessas imperfeições como vimos aqui sobretudo o orgulho vamos ver agora então a gente viu aqui estamos vendo então que o principal problema nosso são as imperfeições morais concordam? as imperfeições morais elas inclusive dão aso dão espaço para influência obrigado a influência dos maus espíritos está lá no item 252 do livro dos médios são elas que são as tomadas que permitem a obsessão espiritual as imperfeições morais e elas é que estão gerando o problema da nossa dificuldade para a gente não ter paz na família não é verdade? se a gente fosse um espírito puro não tivesse imperfeições morais estávamos em paz estávamos plenos não é? tranquilos vamos ver aqui algumas perguntas Nazareno convivo com minha mãe de 80 anos eu tenho 60 e não passo um único dia sem que tenha brigas entre nós o que devemos fazer para conviver melhor? bom pessoal a convivência é difícil sobretudo quando a pessoa tem alguma doença algum problema alguma encrenca com a gente primeiro tem que saber as causas não é se pudesse procurar um bom psicólogo talvez ajudasse não é? ou prática do culto do evangelho no lar e no coração seria muito importante também quantas vezes a gente está recebendo influências de alguns espíritos não é? deixa eu ver aqui cadê? aqui vocês sabem fazer o culto do evangelho no lar? quem é que ainda não começou o culto do evangelho no lar? levante a mão por favor quem ainda não começou ainda? todo mundo já faz? só uma pessoa? mas como está gravando eu vou dizer basta 20 minutos uma vez por semana pegar um trecho do evangelho segundo o espiritismo pode ser na sequência pode ser ao acaso a gente faz uma prece para se preparar ler aquele texto a gente vai refletir não é lavar roupa suja não é para dizer olha, está vendo? isso aqui é com você? não a gente vai refletir vai meditar vai comentar tem que ser em voz alta por quê? porque muitos espíritos são colocados em nossa casa os nossos obsessores querendo nos prejudicar eles colocam aparelhos colocam espíritos espíritos doentes espíritos que morreram pelo suicídio que estão transtornados que nem sabem que desencarnaram que não conseguem ler o nosso pensamento e por isso a gente precisa falar em voz alta tem que ser em voz alta só ler em silêncio não serve está certo? vocês lembram que Emmanuel nos diz que três em cada quatro espíritos três em cada quatro quando desencarnam não vão de imediato para as colônias espirituais superiores ou inferiores eles ficam aqui entre nós porque onde está teu tesouro está aí também o teu coração o teu espírito então continua que às vezes o marido o ex-marido junto da viúva é apegado a seus bens terrestres eles não sabem que desencarnaram porque não conheceram o espiritismo a gente não divulgou bem vamos ajudar as casas espíritas divulgar mais não seria tão bom se a gente tivesse um auditório aqui lotado de gente uma auditório maior sim fazer mais eventos como este aí a gente sabe que eles estão próximos da gente estão ali doentinhos eles não sabem que desencarnaram porque se vem do outro lado da vida vê o corpo espiritual que é igual a este e eles acham que estão vivos que estão sonhando ou que estão tendo um pesadelo que enlouqueceram porque eles falam com a gente a gente não responde então você agora já sabe se você conversar com as pessoas e elas não responderem atenção pode ser que você já esteja do lado de lá né eu falei isso lá no nosso estudo sistematizado da doutrina espírita e teve um senhor que levantou o braço triste disse Nazareno pois eu acho que eu já desencarnei mas por que? porque lá em casa eu falo falo minha mulher não me escuta meus filhos não me obedecem tem gente então pode acontecer também ainda encarnado então quando a gente faz a leitura em voz alta tanto é bom pra gente é um verdadeiro calmante espiritual aqueles espíritos que estão ali eles escutam e eles se melhoram vibratoriamente e passam a enxergar os bons espíritos os mentores que naquele dia naquela hora que a gente combinou vão estar na nossa casa nos ajudando nos esclarecendo amparando aqueles espíritos e conduzindo-os para regiões felizes do mundo espiritual trazendo os familiares deles desencarnados e quando ele vê a sua mãezinha quando vê o papaizinho quando vê o filho querido eles retornam com eles para a verdadeira pátria é excelente montam-se barreiras eletromagnéticas em nossa casa e ela pode se tornar até um poço de assistência aos espíritos necessitados então é muito importante leia o livro Os Mensageiros de André Luiz lá ele narra do ponto de vista espiritual o que acontece numa casa que pratica o culto do evangelho lá então fundamental para a gente se tem crianças faça um evangelho para crianças faça para os adultos antes ou depois não é? e aí pega lá a cabaninha pega lá a barraca não é? com as bonecas faz o evangelho lá dentro da cabaninha com as crianças qual o problema? uma linguagem fácil que elas entendam com brincadeira tem que fazer porque senão com a criança que aguenta não é palestra ninguém aguenta então recomendaria o culto do evangelho lá e um conto que um conto oriental que diz o seguinte para a sua mãezinha tinha uma senhora que casou com um rapaz uma jovem que casou com um rapaz e lá no oriente como a população é muito grande por exemplo lá na Índia quando você casa você vai casar vai morar com a sogra porque não tem casa para todo mundo cada casa tem 40 50 pessoas hoje não o filho tem que ter o seu quarto cada filho tem que ter o seu quarto eu sempre vivi com três irmãos no mesmo quarto e era todo mundo lá tranquilo não tinha esse problema então ela vai casar com ele e lá no oriente a sogra manda na Nora a Nora tem que obedecer a sogra é como se fosse uma mãe e a sogra era complicada mas a mulher é difícil pensa numa mulher difícil agora aumente por dois e aí essa moça já estava sem suportar disse olha ou eu me mato ou mato essa mulher porque eu não suporto essa mulher aí ela foi até uma quitanda e foi procurar veneno contou a história para o rapaz ele disse não uma mulher dessa é uma jararaca isso é bom que morra mesmo eu vou lhe dar esse veneno aqui você coloca três gotas desse veneno no cafezinho dela e depois de algum tempo ela vai desencarnar sem ninguém perceber o motivo agora tem uma coisa você tem que tratar ela muito bem para que ninguém desconfie que foi você e para o remédio poder fazer efeito mesmo ela disse mas aquela peste é não mas se for para me livrar dela eu faço aí começou a usar o remédio depois de algumas semanas ela volta lá na quitanda meu senhor pelo amor de deus arrume um antídoto para aquele veneno que o senhor me vendeu ele disse mas por que aquela sua sogra não era uma jararaca é bom que morra mesmo ela disse não eu não sei o que aconteceu eu comecei a tratá-la bem comecei a conversar com ela comecei a levar ela para o shopping sogra adora shopping e ela se tornou a minha melhor amiga eu não posso deixá-la morrer aí ele sorriu e disse não se preocupe o que eu lhe vendi não foi veneno foram vitaminas para sua sogra porque eu sabia que com a vitamina do amor você a conquistaria então o amor mais cedo ou mais tarde ele vence agora é porque a gente implica a gente tem as nossas coisinhas da convivência que é natural não é? as vezes a gente fica um pouquinho longe aí a pessoa vai sentir mais falta tem que ter todo aquele traquejo daquele jeitinho as vezes a pessoa que está assim ranzinza é porque ela não está bem está infeliz vamos tentar ver se a gente pode ajudar ou pedir ajuda a alguém para esclarecer para ajudar as encrencas as mágoas o sentimento de culpa não é? tanta coisinha que a gente tem não dá para a gente falar porque a gente também não sabe aqui os principais motivos da confusãozinha tem mais duas perguntas vamos lá Nazareno quando não foi possível levar os filhos quando crianças para alguma religião por motivos de ignorância ou mesmo de imaturidade agora já jovens envolvidos com drogas o que uma mãe pode fazer para tentar resgatar esses filhos ainda há tempo meus amigos o amor é a força mais poderosa que existe a drogadição é uma experiência evolutiva também para o espírito é uma experiência difícil dura realmente muitas vezes dependendo do tipo de droga a pessoa vai para o fundo do poço muito rápido não é? e a pessoa normalmente só consegue largar a droga não é? se a dor que largar a droga for menor do que a dor do que viver sem ela então muitas vezes é uma coisa que por exemplo o alcoolismo que é a pior das drogas é o álcool o álcool mata seis vezes mais do que todas as outras drogas juntas a gente não é? ele demora dez, vinte, trinta anos para começar a fazer realmente mais a ter danos mais graves na saúde da pessoa já o craque não o craque com pouco tempo poucos meses às vezes poucos anos a pessoa já está com a vida bem comprometida a saúde bem comprometida o que é bom porque ela já busca ajuda logo o que é que eu posso recomendar é que a dependência química ela não é um problema em si mesma ela é um efeito a droga ela é utilizada como alívio o que é que pode estar por trás da dependência química muitas vezes uma chamada comorbidade então às vezes a pessoa for usar o álcool for usar a cocaína e o craque porque tem uma depressão porque tem um transtorno afetivo bipolar às vezes ela vai buscar o cigarro ou a maconha porque tem um transtorno de ansiedade generalizada às vezes ela tem um transtorno obsessivo compulsivo o déficit de atenção e hiperatividade esquizofrenia várias comorbidades que elas é que sustentam o vício porque tem pessoas que vão experimentar a droga eu não sei o caso dele se ele está experimentando se o uso é eventual ou se já está dependente já desenvolveu a tolerância demora um pouco para desenvolver a tolerância tá se ele está só experimentando normalmente é só curiosidade é só é brincadeira é balada não quer dizer muita gente experimenta não fica viciado por quê? porque não tem essas comorbidades porque não é um toxicófilo a Organização Mundial de Saúde diz que uma parcela da população não pode começar a usar a droga porque não fica viciado porque tem aquela predisposição às vezes já teve problema com a droga em uma vida passada sobretudo o álcool que era mais comum não é? então a gente tem essa consciência que deve tratar as causas que levam ao vício identificar e ajudar então tem opção tem resgate tem como ajudar e quando a família chega junto a droga vai embora agora para falar sobre dependência química a gente precisaria de muitas horas eu recomendo que você assista as palestras do psiquiatra doutor Wesley Assis mostrando como é que a família tem que se comportar como é que o jovem tem que agir como é que a gente faz para evitar as recaídas ele não fala sobre droga ele não nenhuma palestra dele ele fala sobre nenhuma substância ele fala sobre psicoeducação como é que a família tem que ajudar não é? tá certo? mas é uma experiência ele está aprendendo também vai aprender a desenvolver a força de vontade não é? vocês já perceberam que na própria vida já perceberam que o bebezinho é o ser mais dependente que existe no universo? um bebezinho humano se deixar sozinho ele morre não é? qualquer outro animalzinho um cabritinho um bezerrinho já sai andando já sabe se virar não, a gente nasce extremamente dependente aí a gente fica independente depois dos 18 20 anos quando começa a trabalhar depois quando a gente fica velhinho o que acontece? a gente vira criança de novo a gente começa a ficar dependente até fralda às vezes não é? então olha como a vida nos traz esse desenvolvimento então a pessoa vai passar por uma experiência muito grande de desapego porque vai perder amigo vai perder família vai perder a sua casa vai perder seu carro vai perder o emprego vai perder a honra vai perder a esperança não pode perder a esperança não pode perder a fé que nos traz a esperança tá? mas ela vai assim viver o desapego ao máximo e vai ser uma grande experiência para aquele espírito ele vai aprender com ela ele está evoluindo também tá certo? é como se fosse um umbral aqui na terra tá? um umbral aqui mesmo encarnado não quer dizer que seja ruim só para o espírito não ele está tendo um grande aprendizado ali também tá certo? então tudo tem seu lado positivo mas a família tem um papel importante porque normalmente a família adoece junto a família sofre mais do que o usuário de drogas é a chamada codependência então procure ajuda especializada procure os alcoólicos anônimos os narcóticos anônimos o amor exigente essa turma maravilhosa que vai ter muito mais recursos você também vai aprender muito de como ajudar porque em vez de cuidar dor às vezes a gente vira dor que cuida e sofre mais do que o usuário tá bom? então é muito importante a família buscar informação e saber lidar com um problema que está a cada dia mais comum pessoal todos os nossos filhos vão experimentar as drogas nem que seja o álcool que é a pior delas tá? é a porta de entrada e a porta de retorno para as drogas plantão da alegria é o ideal é que seja uma abordagem multidisciplinar sempre que a gente puder ter um psiquiatra ter um psicólogo os vários terapeutas que a gente tem à disposição seria melhor porque tem até muita polêmica sobre o déficit de atenção e hiperatividade se deve usar a medicação se não deve é uma abordagem completa para a gente verificar mas a gente sabe que é uma doença sim é diagnosticada tem prescrição de usar a medicação você estava aqui ontem no seminário sobre depressão você viu que o Chico recomenda a psicoterapia a própria análise e recomenda quando indicado o medicamento psiquiátrico também que vai ajudar a gente nas nossas dificuldades tá certo? agora é bom a gente verificar direitinho os detalhes Nazareno como conviver com um familiar toxicômano que possui transtorno mental um autismo leve então vejam como é que a doença mental está ligada com a dependência então às vezes para se anestesiar da vida para poder suportar um mundo de expiação e provas a gente tem utilizado as drogas que estão hoje em dia cada vez mais comuns é natural que as pessoas busquem as drogas porque elas provocam um grande prazer um prazer ilusório um prazer passageiro mas elas estimulam a produção da dopamina da serotonina da adrenalina no caso do álcool os receptores gaba o cérebro fica em festa quando a gente utiliza essas drogas elas nos deixam mais corajosos não é? por isso que largar o álcool é tão complicado porque quando você vai pedir para a pessoa largar a bebida não é só a bebida que ele tem que largar já viram que tem gente que quando bebe fica rico? acha que tem não sei quantas fazendas que é amigo do governador quer pagar a conta de todo mundo não é assim? é tem outros que quando bebe ficam bonitos viram galãs de cinema quando ele bebe ele acha que ele é o Brad Pitt e aí vai dar em cima de todas as mulheres inclusive até comprometidas não é? tem aqueles que quando bebe ficam valentes ficam corajosos viram o superman não é? e ali aprontam todos briga, confusão e tudo mais e assim por diante não é? fica bonito fica desinibido fica engraçado vira o maior humorista do país e aí ele se sente feliz está lá com os amigos é acolhido porque os amigos gostam também de beber ele está lá junto na cervejinha ele está lá feliz da vida e quando chega em casa está a mulher com cara feia para ele já estava bebendo de novo você é um mau marido mau pai mas não sei o que mas não sei o que o que ele vai fazer? o que você faria? ir lá para os meus amigos que gostam de mim que me querem bem que não me criticam que não fazem a moquerela a tortura chinesa aí vai beber mais aí quando você vai pedir para o alcoólatra deixar a bebida ele não tem que deixar só a bebida não ele tem que largar as fazendas que ele acha que tem quando bebe a beleza toda que ele fica quando ele está bebo a desembinição a alegria o carinho dos amigos ele tem que largar tudo isso os melhores amigos dele são os que bebem e quase todo mundo bebe infelizmente é assim então é difícil largar porque ela tem os seus benefícios tá? então tem que fazer uma análise comparar e começar a fortalecer o outro lado o lado da espiritualidade o amor a família para a gente poder ajudar essas pessoas a passarem por isso tá certo? mas está todo mundo aprendendo está todo mundo evoluindo se aqui é um brau se aqui é um mundo de expiação eles estão passando pela expiação não se preocupe não não se perde esse aprendizado não tá? chegar no mundo espiritual eles vão se desintoxicar queiram ou não queiram tá certo? vamos em frente bom pessoal tem a importância do diálogo não é? como nós falamos aí do Rossandro a importância da alegria não é? do respeito com o nosso ente querido então a mulher tem que aproveitar quando o marido tiver de cara feia não é? dá o mancarado ela vai brincar vai usar o bom morro vai dizer e bem hoje você está pior do que ontem não é? e aí brinca com leveza ou o Divaldo recomenda se a mulher tiver com o cabelo meio amarrotado usando bob na cabeça o marido chega querida Val cabeleireiro eu pago não é? diz que não tem mau humor que resista com essas duas palavrinhas eu pago ou então a esposa paga porque hoje as mulheres estão ganhando muito mais do que os homens não é? estão dominando o mundo já viram? presidente do supremo presidente da república nos concursos agora de 10 7 são mulheres que passam os homens estão ficando para trás eu já estou combinando com a minha esposa na próxima encarnação eu quero vir com a mulher para estar por cima da carne seca não é? que é uma mulherada aprender a ter filhos a ter esse amosão gigante e tal que homem como a gente é atrapalhadinho como a gente é pronta coisa errada não é? se não fosse as mulheres graças a Deus que a gente tem as mulheres não é? tem o seminário do Roçando está no youtube procurem lá não é? existe vida após o casamento relacionamento a dois é esse nome diferente aqui Roçando Klinger vai trazer várias dicas de casamento para vocês está certo? casar faz bem vive mais quem é casado tá? quem não bate uma foto aí do nome dele e olha lembrem que a mulher quem sustenta o casamento é família se a mulher quiser ela sustenta o casamento e passa o pessoal até os casos mais difíceis passam aconteceu na minha família minha mãe louca pelo papai e o papai não é? é um homem inteligente ele não acredita em Deus etc mas teve um momento da vida né? vários momentos inclusive no comecinho do casamento ele começou junto com um irmão da minha mãe um tio meu a sair para as baladas para as festas e começar a namorar e ela desesperada eu vou me separar vou me separar só não separou por quê? porque a minha avó naquela época mais tradicional não é? ela disse ô Glaucineide é porque o Francisco ele casou muito jovem ele tem muita energia não é? como o Divaldo fala decorda para o outro moço porque ele vai se cansar depois ele volta tenha paciência minha filha e ela teve e o que aconteceu? passou tudo passa isso também vai passar e ficaram bem tiveram nossos filhos os filhos né? eu reencarnei graças a Deus estamos aqui juntos e tal e aí cinco filhos que alegria e tal e ele começou a canalizar essa energia para outras coisas agora depois de velho começou a querer pular a seca de novo mas aí foi honesto não ficou tendo um relacionamento não aí saiu de casa foi lá para uma antiga paixão da adolescência ilusão olha a ilusão foi lá ficou fora de casa e tal e minha mãe louca por eles a gente dizia mamãe esqueça o papai olha a senhora tem que curtir a vida vamos viajar vamos passear arrume outro não precisa ficar sofrendo foram dois anos e pouco ela sofrendo e ela orando pedindo a Deus e tudo não eu quero é o Francisco eu quero é o Francisco que ela chama o Francisco e aí daqui a pouco tudo passa e isso também passará a ilusão dele passou aí voltou para casa hoje é o melhor marido do mundo um avô derretido pelos netinhos um pai amoroso como ele nunca foi na minha época ele não era assim um pai super amoroso conversa com a gente brinca cuida dos filhos sustenta a gente ajuda dá dinheiro um pai maravilhoso e a minha mãe feliz porque ela teve humildade então humildade diz o evangelho segundo o espiritismo é a chave para muitas virtudes a chave não estou dizendo que vocês tem que fazer exatamente não mas ela já conseguiu superar isso a gente vai ver vocês lembram do sermão da montanha que Jesus nos ensina com a primeira bem-aventurança do sermão do monte bem-aventurados que significa felizes Jesus vai falar de felicidades para a gente Jerônimo Mendonça vai dizer que o roteiro para a felicidade está no sermão da montanha felizes os pobres de espírito os pobres de orgulho os humildes porque deles é o reino dos céus felizes os que choram os que sofrem porque serão consolados felizes os que tem sede de justiça porque serão saciados felizes os misericordiosos os que perdoam porque eles próprios receberão misericórdia felizes os misericórdios que promovem a paz os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus e ele continua falando de felicidades e a felicidade não é para os vencedores do mundo não é para os vencedores do espírito os que conseguem domar as suas imperfeições morais não é? a bateria falta quantos minutinhos aí Ju? 42? ótimo então vamos terminar aqui por causa do horário quantos minutos faltam aqui? 10 e 33 já não é? vamos só terminar aqui rápido para quem não viu ainda já sabem qual é a principal causa das nossas imperfeições morais os nossos defeitinhos do orgulho do egoísmo dessa coisa toda obra básica de Kardec a principal causa das nossas imperfeições morais é o instinto de conservação que é útil o princípio das paixões diz o livro dos espíritos é para o nosso bem para a gente se envolver só que elas em excesso vão nos prejudicar então o instinto de conservação quais são eles? bom a gente tem a fome tem a sede daqui a pouco a gente vai dar um jeito nelas temos o sono tem alguém ali dormindo já? não tem ninguém dormindo temos o sexo temos o instinto maternal o instinto da agressividade temos vários instintos mas temos um instinto muito perigoso que é o medo o medo ele é útil porque ele impede a gente de cometer loucuras por exemplo lá de um precipício mas ele em excesso vai provocar uma série das nossas imperfeições morais o medo vai provocar a avareza a gente tem medo de passar fome privações necessidades e acumulamos dinheiro tesouro riquezas com medo de passar fome passar frio passar problemas os nossos irmãos psicólogos vão dizer que o segundo maior medo do ser humano é o medo da rejeição dos pais da gente não ser amado não ser aceito ser criticado vocês tem medo das críticas? querem aprender como nunca mais ser criticado na vida? são três regras bem fáceis a primeira é não diga nada para que ninguém critique o que você falar a segunda regra também é fácil não faça nada para que ninguém critique os seus atos a terceira regra também é simples é a última não seja nada não seja ninguém para que não provoque inveja nas pessoas está vendo a delícia? eu falei isso em uma casa espírita um rapaz levantou o braço triste, nazareno nem assim vão deixar de criticar mas como? vão dizer que a gente é vagabundo quem não faz nada então não tem como escapar das críticas pessoal se não criticarem cuidado é sinal que a gente não está fazendo nada então o medo das críticas o medo vai estar por trás então vai gerar como os nossos pais gostam de gente bem sucedida financeiramente a gente vai desenvolver ainda mais a avareza a cobiça a ganância a ambição desmedida vamos corromper vamos ser corrompidos vamos sonegar impostos vamos fraudar vamos roubar para ter o dinheiro e o aplauso da família e da sociedade a vaidade o medo das críticas o medo de não ser amado e a gente fica preocupado com a aparência pessoal o que é que os outros vão pensar do meu marido do meu filho daquilo outro o medo de amar a gente tem muito medo de amar olha o medo por trás até do problema do amor a gente tem ciúme ciúme é amor não ciúme é problema de autoestima como a gente não se ama a gente tem medo de perder o ente querido a gente acha que não merece ele a inveja naquelas mulheres lindas aquelas top modas aquelas atrizes de Hollywood elas tem cabelos maravilhosos olhos encantadores sorrisos contagiantes elas são altas são belas são ricas são talentosas e para terminar de arrasar com a gente elas são terrivelmente magras a gente fica sofrendo com inveja já sendo baixinho gordinho feinho carrega aquela pessoa que brilha muito ela nos ofusca a gente fica com medo de não ser amado porque não é tão belo tão bom como elas e aí o que a gente vai fazer vai usar a maledicência a fulana a fulana é infeliz no casamento a Divaldo Divaldo é vaidoso a gente vai falar mal porque fazendo diminuir aparentemente a gente cresce a omissão por que o Brasil está desse jeito vocês sabem por que o Brasil está assim é culpa de quem nós 932 de O Livro dos Espíritos Allan Kardec pergunta mas por que tão comumente no mundo a influência dos maus é superior a influência dos bons qual a resposta porque os bons são tímidos timidez não é virtude timidez é medo de lidar com as críticas o tímido não coloca sua opinião porque ele não sabe lidar com as críticas os bons são tímidos os maus ao contrário são audaciosos e intrigantes mas quando os bons quiserem eles dominarão está lá André Luiz na colônia espiritual nosso lar e os espíritos quando sabem que a segunda grande guerra mundial está sendo anunciada aqui na terra eles vão se reunir vão dizer André agora nós vamos te dar sobre o medo sobre o pavor e um dia a humanidade vai saber a importância dessa matéria por que que o médium fralda? as vezes é o que? é problema de autoestima o médium é verdadeiramente portador de faculdades paranormais produz os fenômenos só que ele pode utilizar mal da mediunidade e pode acontecer a perda ou a suspensão da mediunidade diz o livro dos médiums pode ser até uma prova para ele também mas como ele precisa dos aplausos do prestígio dos cargos que ele tem na casa espírita o que é que ele vai fazer? vai continuar fingindo que é médium vai fraudar o fenômeno e aí vai alguém vai desmascarar ele vai estar vendo esse negócio de espiritismo são bandos de charlatãs por causa de um mau médium que tem problema de autoestima medo de não ser mais reconhecido ser amado o medo vai estar por trás de muitas outras coisas não é? até da crueldade daquelas crianças que matam com crueldade dos traficantes muitas vezes porque morrem de medo e não querem que ninguém os desafie por isso que eles são cruéis olha o medo por trás de tantas coisas não é? ansiedade o que é ansiedade? não é o medo futuro do que pode acontecer e normalmente não acontece e a gente esquece que nós programamos as nossas provas se a gente programou passar por uma traição amorosa qual o problema? vamos enfrentar porque eu vou ficar com a raiva do fulano se eu fosse fulano ia ser beltrano ia ser o cicrano qual o problema? vamos enfrentar não é? então se a gente programou era para o nosso bem era um aprendizado era um resgate necessário e se Deus é perfeito soberanamente justo e soberanamente bom a gente não vai passar por nada que a gente não precise passar olha como Deus é bom tudo é para o nosso bem de tudo dá graças porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor então a gente aprende na doutrina espírita também os motivos da resignação o ponto de vista Kardec diz que quando estava diante de muitos problemas ele se elevava na condição de espírito imortal onde tudo ficava pequenino e tinha então o ponto de vista verdadeiro tinha olhos de ver os ouvidos de ouvir compreendia melhor as coisas então quando a gente conhece o espiritismo a gente vai enfrentando todos esses medos e qual o melhor remédio para combater o medo? é a mãe de muitas virtudes a fé e fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade Nazareno eu compreendi perfeitamente o problema que minha fé é menor que um grão de mostarda como é que a gente faz para fortalecer a nossa fé? com conhecimento conhecereis a verdade a verdade vos libertará conhecendo as leis que regem o universo quem somos nós? de onde viemos? para onde vamos? porque sofremos? como encontrar a paz na família? que a doutrina espírita tem todas essas respostas e o autoconhecimento que é o meu prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal com conhecimento e o autoconhecimento nós vamos fortalecer a fé e vamos ser menos egoístas ter menos cobiça menos ganância ambição desmedida ser menos avarento vamos ser menos vaidosos vamos ser menos orgulhosos menos ciumentos menos invejosos menos maledicentes menos ansiosos evitar fraude dos médios vamos ser menos omissos menos coniventes com o mal vamos transformar o planeta em um mundo de regeneração por isso que é tão importante o estudo que as casas espíritas oferecem gratuitamente para a gente conhecer perguntaram a Chico Chico qual o melhor tratamento para a obsessão espiritual para a influência negativa dos espíritos atrasados o primeiro e o mais importante tratamento para a obsessão espiritual é o estudo das obras de Allan Kardec esse ilustre desconhecido acrescenta então vamos estudar vamos nos fortalecer na fé no trabalho no bem vamos canalizar as nossas paixões para as atividades nobres e vamos prosseguir com Jesus na direção da verdadeira felicidade e vamos então terminando ontem nós falamos sobre Joana de Cusa quem não assistiu a gente falando sobre Joana de Cusa levante a mão só três pessoas então não vou falar de novo sobre Joana não tá só lembrar que ela conversa com Jesus lá no livro Boa Nova de Humberto de Campos Jesus vai dizer que ela ama o seu marido muito atrapalhadinho mesmo assim vai dizer que não estaria ligado a ele se não tivesse para isso razão justa não é por acaso que a gente casou com aquela pessoa não existe o acaso na doutrina espírita vai dizer que deve pelo evangelho amá-lo ainda mais os sãos não precisam de médico e aí ele continua e esclarece quando ela pergunta não julgais acertado que eu lute por impor os vossos princípios que eu converto meu marido ao cristianismo ele diz que não que tudo vem a seu tempo que não Deus não impõe a sua vontade aos seus filhos e vai pedir a ela ser fiel a Deus amando teu companheiro do mundo como se fora teu filho olha o que ele pede transforme aquele amor de mulher amor de marido em amor de mãe em amor de pai não é diferente? é diferente volta ao lar ainda diz mais não percas tempo em discutir o que não seja razoável guarda o silêncio usa a água da paz vocês conhecem a história da água da paz? Chico estava em sua cidade e uma senhora vai dizer Chico por favor me ajude me aconselhe pergunte aos bons espíritos o que é que eu faço porque o meu casamento está destruído eu não aguento meu marido ele reclama de muito de mim eu também não fico calada pergunte aos bons espíritos o que é que eu devo fazer Maria João de Deus sua mãe biológica que deixou o órfão com apenas 4 anos de idade um espírito de alta grandeza ela se aproxima e diz Chico diga para a nossa irmã que ela usa a água da paz que vai resolver o seu problema ele diz olha usa a água da paz ela saiu muito feliz foi até a primeira farmácia se você tem a água da paz ninguém sabia o que era foi até o supermercado nenhum gerente sabia ligou para São Paulo também nada olhou na internet no Google Nazareno naquele tempo tinha Google é para deixar uma outra lição é que quem conta um conto sempre altera um ponto não é verdade não tinha internet naquele tempo e ela volta muito chateada mas Chico que espírito é esse que me manda comprar um negócio que eu não encontro lugar algum ele não é veio Maria João de Deus sorrindo e disse Chico diga para a nossa irmã que a água da paz é água comum água potável que tem na casa dela que na hora da discussão ela coloca uma colher de água na boca não engula e não cuspa fora permaneça com a água na língua até o final da discussão como ela vai ficar com a boca cheia vai ter que calar não é e quando um não quer dois não brigam então usar a água da paz Jesus recomenda aqui para ela não percas tempo em discutir o que não seja razoável volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos para que talhes uma obra de vida sabedoria e amor e termina dizendo vai filha ser fiel a Deus guarda a fidelidade a Deus que é no livro boa nova o que Jesus disse que é mais importante a nós guardarmos a fidelidade a Deus a confiança em Deus a fé em sentido de fidelidade e no sentido de seguir as suas leis de amor de verdade e de justiça e quando então estivermos preocupados lembrando então da caridade vamos lembrar do papel das mulheres no mundo na vida na espiritualidade do planeta ouvindo a poesia Ave Maria de Amaral Ornelas pela psicografia de Francisco Cândido Xavier a música é Hino a Bezerra de Menezes já vai se ver como a nossa prece de encerramento por causa do horário pode ser? está no livro Parnasso de Alentum da editora da Federação Espírita Brasileira e do Dr. Bezerra que era tão dedicado a Nossa Senhora possamos junto com ele lembrar de Maria Ave Maria do amor que ampare e redime ai do mundo se não fora a vossa missão sublime cheia de graça e bondade é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos o Senhor sempre é convosco mensageira da ternura providência dos que choram nas sombras da desventura bendita sois vós rainha estrela da humanidade rosa mítica da fé lírio puro da humildade entre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas bendito o fruto imortal da vossa missão de luz desde a paz na manjedoura as dores além da cruz assim seja para sempre ó divina soberana refúgio dos que se padecem nas dores da luta humana ave maria senhora do amor que ampare e redime ai do mundo se não for a vossa missão sublime então mãe querida ajuda-nos a aprender com jesus com o evangelho do mestre com teu exemplo de caridade de renúncia e de humildade recebendo a anunciação dos anjos da chegada de jesus seja feito conforme a tua vontade eis a escrava do senhor eis a serva do senhor ensina-nos mãe acumprimos a vontade de deus abençoa os nossos lares as nossas famílias permite que o teu amor invada os nossos corações e possamos nos tornar instrumentos da paz do amor e da felicidade nas supremas lições da renúncia do silêncio do perdão ajuda-nos mãe querida abençoa as nossas famílias as nossas casas de oração de trabalho também vela pelo nosso país nesses dias difíceis conduz o nosso planeta na paz entre todas as nações e abençoa sobretudo as nossas crianças sobretudo aquelas que não tem mães desamparadas e sozinhas que possamos ser as tuas mãos os teus braços a envolver a cada uma delas em nosso coração abençoa a nossa vida o nosso casamento e ser conosco hoje agora e para todos sempre e que assim seja muito bem meus amigos muito obrigado pela presença de todos essa música de hoje obrigada Obrigado.